Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora é só boa noite, né? Boa noite, boa noite. É ser o chavão do gravado. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, meus amigos. Estamos começando mais um Hub aqui no nosso estúdio de Alphaville. E o especial, porque é o primeiro ao vivo aqui, né? Aqui é o primeiro ao vivo. E vamos torcer pra internet sustentar até o final, né? É isso. Fiquem em oração aí. Intercedam pela internet aqui, que damos ao Jesus, mano. Boa noite, meus amigos. Ele tá falando e se assistindo. É pra garantir audiência, é o primeiro cara assistido já é ele. Pra ver o chat aqui. Narcisismo, ele gosta de se assistir. É isso aí. Peguei. E aí, Medina, você tá feliz? Eu tô muito feliz, Bruno, porque você sabe que eu gosto do ao vivo, cara. Tem mais um celular. Tem mais um aí. O meu não é não, hein? Tá todo mundo ao vivo. E pior que era o meu, hein, cara? Ele paga o Primoz. Que delícia, hein? Foi mal, foi mal. Eu gosto assim, mano. Quem sabe faz ao vivo. Ele paga o Primoz. Tá indo na própria acusação. Meu Deus. Eu queria mostrar que eu tinha o Primoz aqui do YouTube. É, é. Nossa, fechei e continuou tocando. Nossa, meu Deus. 56,90. É isso? Tudo isso? É caro. Não fala mal da firma, não, mano. É caro. E aí, Vonaive, tá feliz, mano? Lógico que eu tô feliz. Estamos ao vivo aqui. Nossa, o estúdio Alfa. Opa. Eu pus até a jaqueta. Vocês trazem várias e vão trocando na entrevista? Já fizemos, já fizemos. Aí desistiu, né? Desistiu. Comigo não funcionaria, porque eu tenho, tipo, seis casacos iguais, doze bonés iguais. A pretinha básica aqui, ó. Funciona, né? Isso, vai nessa. Aí agora, porque é ao vivo, eu pus a jaqueta pra ficar mais apresentado. E é a jaqueta, você é tão importante que é a jaqueta de tocar, hein? É a jaqueta do DJ, essa daqui. É a jaqueta de conferência grande, né? É a jaqueta do alter ego dele. Aí sim. É quase a capa dele, né? A jaqueta do DJ, essa daqui. Capa do Bartimeu ali. Acho que eu tô feliz. É, DJ Bartimeu. Não, e eu vou... Largando a capa. Antes da gente passar, então, pro convidado... Vamos dar um recado pra galera? Que recado você quer dar? O recado que, gente, a partir de hoje... É esse recado que quer dar. É esse recado? É esse. Tá, deixa eu dar. Tá bem cincado aqui. A partir de hoje, meus amigos, nós temos uma ótima novidade pra vocês. Nós só teremos, sabe quantos episódios por semana? Teremos um episódio por semana. Ao invés de ser segunda e quinta, nós teremos somente segunda-feira. A gente tá acompanhando a deflação. Mas por quê? Exato. Mas por quê? Mas porque tem um motivo muito bom. O motivo é muito bom. Fala aí o motivo qual é. O motivo... Um, o morado voltou pra estrada. É, isso daí também. Mas o motivo é que o hub... Voltamos pra estrada, meus amigos. Tá feliz, Bruno? Eu tô, cara. Tô feliz. E vai ter tour aí, viu? Aí sim. Aí sim. Aí sim. Aí sim. Você não terá só podcasts. Mas ainda a gente vai deixar por assim. É, eu acho que é muita emoção pra um... Isso. Vamos devagar. A gente só quer falar... Jaqueta nova. Já tá falando de túnel em Europa. Ainda vai falar de mais novidades. Tem que mandar alguma coisa no final. O morado voltou pra estrada. Boa. É muita novidade isso aí. Vai dar, inclusive, quinta-feira aqui na Lagoinha São Paulo. Já faz a propaganda. É isso aí, ó. Já faz o dia vazio. Deixa a gente te apresentar primeiro. Foi convocado. A malemolência carioca sempre ganha. Mas vamos lá. Ele falou, mano, eu tava querendo brotar aí na quinta. Eu falei, pode botar o Brunão na arte que ele tá aqui, quinta-feira. Olha, mano, eu vou mostrar o áudio. Ele só falou oi. Ele falou, oi, confirmado, quinta-feira. Eu vou mostrar, cara, porque ele mandou assim. Mas ele que se convidou, tá? Eu comentei. Aqui não tá vindo, o Vilela tá vindo. É verdade. Pô, mano, que animal, velho. Eu vou te falar uma coisa. Acho que eu vou brotar lá. Eu falei, fechado. Conhecendo o Brunão, eu duvido muito. Ele tava com... Foi que dia que o Laden e o Gustavo colou aqui? Cara, foi na quinta passada, não foi? Na quinta, né? É. Aí você mandou um áudio. Você mandou um áudio. Ô, mano, os caras estão aqui. Aí falou assim, cola aqui quinta que vem. Em Campos de Jordão, quando eu falei que o Vilela vinha, você falou, mano, acho que eu vou brotar, hein? Falei, Vilela tá vindo só pra ter mesa. Você, acho que eu vou brotar. Ali já foi. Não adianta fazer o Brunão, porque ele não vai lembrar. Acho que eu vou colar. Pra estar junto com os caras. Falei, aqui não vai estar aí. Vilela também. Aí falou, ah, meus amigos, pô, vou sentar pra receber. Os caras pregam que no céu não vai ter um púlpito, vai ter uma mesa, né? Então, pra gente, púlpito e mesa é igual, pô. Ah, entendi. Eu vou sentar pra receber, já recebo logo um flyer na cara. Corta pra mim aqui, ó. Mas você vai pregar ou vai ministrar? Então, quinta-feira agora, vamos fluir aí, ó. Ele vai fugir. Pior que chama Flow, o nome do nosso concorrente. Não, olha aí, ó. Aqui, ó, de convalho. Concorrente não, porque essa semana a gente ganhou o prêmio de melhor podcast. Podcast da América Latina. Muito obrigado, galera. Vocês são demais. Muito bom. É verdade. Tinha outros concorrendo? Não, da América Latina não, né? Não sei, mas a gente ganhou o prêmio de melhor podcast. É, não sabia nem onde votava, mas a gente ganhou. A tia Odete votou. Melhor ainda, foi a crítica que nos escolheu. É verdade. Tá vendo? O que é isso? O hub. Minha esposa tava lá, me representando. Tava? Tava, pô. Foi no Memorial da América Latina. Foi lá mesmo. Foi, ela tava lá. É, pô. Eu ganhei personalidade do ano. Esquece. Pensa numa mesa pesada. Pai tá estourado. Pai tá estourado, irmão. Se não tem prêmio, nem senta, né? Esquece. Ah, mano. Que resenha. Você nem me apresentou, já estamos nessa resenha, mano. Hoje nós temos o prazer, privilégio, a honra de receber, não somente no nosso estúdio do hub, mas de volta no Brasil, né? Por que o seu olhinho tá fechando quando você fala? Novamente ao Brasil. Que tá mentindo. É, você vê que ele tá assim. Temos o prazer de receber. É o personagem. É, eu peguei, eu peguei. Quando eu finjo, eu... Eu finjo. André Fernandes. Legal que agora, se ele fechar o olho na pregação, ferrou, né? Já era, irmão. Já era. Não pode nunca mais ministrar de olho fechado. Ó, deixa eu falar pra você. Quer mandar uma pergunta legal aí? Manda um superchat pra gente. A gente vai ler aqui sua pergunta. Pergunta pra ele. Manda uma polêmica da hora, que vai... Meu Deus, abalar as estruturas da comunidade. Manda aí, vai. Jesus. O que é isso? Que Deus proteja o meu ministério. Eu já falei aqui que Deus preserve o meu ministério. Depois desse podcast, irmão. Não, tá tudo dentro. Somos incanceláveis. Vambora. É isso. Incanceláveis. Todo mundo que era pra ir embora, já foi. Vambora. Não, depois dessa pré-eleição, quem não foi cancelado também não cancela mais. O presida tava aqui também. É, é isso. Já filtrou. O Fernandes, fala pra gente, cara. Foi do Rio de Janeiro pro Estados Unidos. Ficou quanto tempo lá nos Estados Unidos? Não, Estados Unidos. Estados Unidos. Cara, fiquei quatro anos lá. E como é que foi esse tempo lá? Foi animal, assim. Aprendi muita coisa. Tive um choque cultural absurdo. E eu acho que eu voltei ainda mais apaixonado pelo que a gente carrega no Brasil. Amo a nossa igreja lá. Sou pastor ainda de Miami. Mas eu fiquei muito impactado com como o conforto rouba da gente, às vezes, cara. A paixão pelo propósito. É muito claro, assim, que num lugar onde tudo tá bem, a gente acaba, muitas vezes, se desconectando com um propósito maior, né? Então, por exemplo, tem pessoas lá que me acompanhavam há dois anos já. E aí, pô, legal. O pastor agora tá aqui perto. Aí o cara ia ver onde tava a igreja e falava, putz, cara. Tá 45 minutos pelo Waze. Eu vou na igreja aqui do bairro porque tá mais próximo. Então, no Brasil, a gente vê pessoas que percorrem quilômetros pra perseguir avivamento, né? Lá a gente vê pessoas que optam por uma igreja mais próxima porque ele tem um estacionamento. Então, é muito louco, cara, quando você prioriza coisas que, pra gente, aqui no Brasil, às vezes, são secundárias, né? Então, assim, a minha formação, quando me converti, foi numa Assembleia de Deus, numa igreja de bairro. Me apaixonei pela filha do pastor, casei com ela. A gente vai fazer 14 anos de casada no final do ano. 14 anos? 14 anos, irmão. Você tem quantos anos? 34. Caramba! Casei novo, é. E aí eu lembro que, cara, pra mim foi um choque cultural. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Eu tinha muita resistência com o pastor. Mas, quando eu tive a minha experiência com Deus, pra mim, tanto faz, mano. Se tinha ar-condicionado ou não, aquele banco de madeira. A banda não era a melhor banda, a estrutura não era a melhor estrutura. Mas eu tava apaixonado por aquilo, cara. Eu lembro que eu chegava domingo, seis da manhã, ficava culto de consagração, culto de oração das senhoras, e saía meio-dia da igreja. Então, assim, eu acredito que toda a parte estrutural, por exemplo, ela deve ser secundária, né? Por isso que o pessoal até brinca, às vezes, quando começa a ficar confortável, o Fernando vai lá e muda, né? Mas é porque eu amo fazer parte da construção de algo, sabe? Então, pra mim, isso foi um choque. Lá eu via pessoas que optavam pela igreja que estariam. Cara, você opta por uma igreja, você vai plantar raiz ali, né? Você tem que entender que a unção de quem tá fluindo ali no púlpito vai escorrer sobre a tua casa, a linha teológica. Existem várias coisas que deveriam ser primárias, né? Não a estrutura do parque ou o tamanho do kids, ou enfim. Então, acho que esse foi um choque, assim, que gerou em mim, mano, que me despertou ainda mais. Quando eu vim pro Brasil, depois de três anos sem vir, foi quando a gente começou a viver o movimento aqui das cruzadas, né? Preguei em BH, assim que eu voltei a primeira vez, deu quase sete mil pessoas no culto de terça-feira lá. Caraca. Gente do lado de fora, gente sendo curada, gente chegando três horas antes do culto, e pra mim foi um... Acho que foi um contraste muito grande do que eu tava vivendo. Qual que é o tamanho da igreja lá? Em Miami você tava, né? Cara, a nossa igreja de Miami... É, o nosso auditório cabe 300 pessoas sentadas. Ah, é pequeno. É, o nosso recorde de público é tipo 400 pessoas. É pequeno, mas que pra realidade de lá é muito grande. É grande. Com dois anos na época, né? Mas lá você estava com alguns cultos no domingo? A gente estava com dois cultos no domingo. Dois cultos no domingo. É, e o online foi o que impulsionou a gente. Então, a gente estava com 300 pessoas de manhã e 11 mil conectados online. Caraca. É. A realidade é muito diferente, né, cara? A gente viveu essa revolução, assim, cara. 70% do que sustenta a Miami vem de outras nações, vem através do online. Então, eu vivi essa experiência de ter uma igreja pequena e a gente poder ser uma comunidade online muito forte, né? Então, por exemplo... Você fala sustento como, do online? De ofertas. É mesmo? Que legal, cara. As pessoas diziam, oferta é normal, né? Cara, eu tive reformas lá do Kits, por exemplo, que foram patrocinadas por membros online de, sei lá, do Mato Grosso. Caraca. Vou dar um exemplo de uma pessoa especial. Se chama André, inclusive, meu xará. Ele pegou Covid, apareceu um vídeo meu no YouTube, ele assistiu o primeiro, o segundo, o quinto, o décimo. Mudou o casamento dele, mudou a casa dele, mudou a história dele. Ele falou, preciso participar de alguma forma dessa igreja. E ele bancou, cara, todo o investimento. Na época eram uns 20 e poucos mil dólares que a gente fez uma reforma do Kits. Em reais, mais ou menos uns 600 mil, assim. Não, não. Daria uns cento e poucos mil, 120 mil, talvez. Cara, ele não pisou lá até hoje, mano. Isso tem dois anos e até hoje ele não pisou. Então, o que eu achei louco no online? Pessoas terem um entendimento que, independente da sua geografia, aquilo que está sendo gerado naquela igreja me afeta de alguma forma, eu quero corresponder a isso, sabe? E eu acho que isso tem a ver um pouco com a dinâmica do brasileiro também, cara. A gente é diferente, mano. Sábado, agora, eu fiz o mutirão. A gente reuniu lá centenas de pessoas na nossa igreja aqui de São Paulo. Até compartilhei no meu Instagram, depois quem tiver curiosidade e quiser ver. Testemunho, por exemplo, teve uma mulher que veio de Curitiba para o mutirão. Teve um casal que veio de Rio das Ostras, 700 quilômetros dirigindo para o mutirão. Então, teve um casal que veio de Itajaí para o mutirão. Então, cara, eu sou apaixonado por essa... Em cima disso, já vou até citar, a nossa membre mandou aqui, a Meriene Monteiro mandou assim, qual que é a diferença? A principal diferença cultural do cristão brasileiro e do cristão americano. Essa coisa do serviço... Não, são várias. Eu estou falando do cristão brasileiro na América, né? Exato. Que já é uma terceira... É outra via. É outro desdobramento, né? É uma terceira via. É, então assim... Não falo essa palavra. É, e deixando claro que esse perfil de brasileiros, a maior parte deles eram que só visitavam a nossa igreja, né? Quem faz parte da nossa igreja em Miami, quem mantém e sustenta a nossa igreja, são fora da curva, cara. São apaixonados, são envolvidos, são atuantes. Mas a gente poderia ter uma comunidade brasileira muito mais forte dentro da América se os brasileiros que estão na América preservassem o que tem de mais poderoso na nossa cultura, cara. Porque a gente é um povo resiliente e apaixonado. Ponto. Então, o que eu percebi de brasileiros morando na América? A gente começa a pegar parte da cultura americana que desconstrói o que a gente tem de melhor, cara. Então, você começa a se mover mais pelo conforto, você começa a ficar, sei lá, um crente domingueiro, eu vou uma vez por semana, eu me envolvo pouco. Quando, na verdade, o que a gente tem de mais precioso é essa paixão, cara. A gente não mede esforços, né? A gente viu vários movimentos de avivamento no Brasil, a gente sabe disso, né? Se tem um avivamento acontecendo em algum lugar do Brasil, cara, multidões vão em torno daquilo, porque querem viver isso, né? Sim. Agora, a diferença cultural, só para a gente fechar isso aqui para a próxima pergunta, entre o cristão americano e o cristão brasileiro, eu lembro até uma conversa que eu tive com um cara que está há quase 30 anos envolvido com o Ministério na América e no Brasil, e ele falou o seguinte, ele falou, André, na América, Deus é uma das coisas que a gente tem. No Brasil, Deus é tudo o que vocês têm. Então, é claro que não dá para a gente ser simplista, isso é a leitura que ele faz, pessoal, mas... É um velhinho americano? Não, não, pior que não. Pior que não. Mas eu achei louco isso, cara, porque, de fato, a gente tem uma relação com o Evangelho e essa busca por avivamento que é diferente, cara. Se eu fosse explicar, eu acredito que a gente se move com o entendimento de que, em algum momento, muito próximo, cara, a gente vai viver um epicentro de um avivamento global e vai nascer aqui, cara. Eu acredito nisso, eu me movo por isso. E a palavra que Deus me deu quando a gente foi enviado para lá é que a gente seria uma ponte para isso. Então, o meu ministério começa no Brasil, mas ele explode na América, explode, eu coloco entre aspas, no sentido de ganhar alcance e votos. Minha primeira filha nasceu no Brasil, os meus dois últimos filhos na América. Fui pastor de jovens no Brasil, me tornei pastor de igreja na América. Então, acho que a minha história no Brasil e nos Estados Unidos se completam, né? E agora a gente voltou, cara, com sangue no olho para viver aquilo que Deus tem para o Brasil, mano. É surreal, assim. A gente tem dois meses que está aqui, cinco mil pessoas todo domingo. Nossa. Duzentas pessoas foram batizadas esse domingo. Caraca. Que legal, cara. É, a gente está como quem sonha, mano. É legal que não é só crente velho, né? Tipo assim, não é só crente de outras igrejas. Sim. Não, tem gente que nunca entrou numa igreja evangélica. Que legal, cara. Mano, e assim, nos dois âmbitos, seja na época que você estava em Miami ou seja hoje aqui, quantidade versus qualidade, como é que você geriu e gere essa parada? Cara... Começando das lives, dessa exposição toda, e chegando hoje, pastoreando pessoalmente, fisicamente, uma igreja que dá cinco mil pessoas no domingo. Sim. Eu acho que se tem algum dispositivo, cara, que funciona para a gente filtrar motivação, profundidade ou qualquer coisa do tipo, é cultura. Quando você estabelece uma cultura, a cultura já expurga de forma automática quem faz parte daquela família ou não, quem quer viver aquilo ali ou não. Então, assim, quando uma verdade se estabelece, tudo que é falso se autodenuncia. Então, quando você cria cultura... Vou dar um exemplo aqui. Eu tive essa semana uma pessoa que saiu do time porque não entendeu a velocidade e aquilo que a gente está sonhando. Então, a nossa visão de grandeza, a nossa expectativa por algo extraordinário em Deus, isso afronta quem não tem a mesma expectativa ou quem não quer se mover na mesma velocidade. Então, eu não precisei pedir para sair e jamais pediria, eu não precisei... Enfim, automaticamente uma cultura clara e muito bem estabelecida faz com que quem não faz parte dessa cultura e não acredita nela, se sinta de fora. Então, eu acho que muitas vezes a gente impediu um grande mover ou um movimento de Deus porque quis filtrar algo que não cabe a gente filtrar. Então, como que eu posso filtrar a quantidade versus qualidade? Não cabe a mim, até porque eu não consigo sondar o coração de ninguém, a motivação, a profundidade, a superficialidade. Então, o que eu acredito, cara? Quanto mais pessoas, melhor. Quanto mais pessoas, melhor. Para ouvir a mensagem, para terem uma experiência com Deus, para terem um contato com a presença de Deus. Agora, se você for pegar uma amostragem de cada 100 mil pessoas que tiverem essa experiência, quantas delas permanecem? Cara, eu não sei. A minha vocação está ligada diretamente a criar uma cultura que faz com que a gente perca cada vez menos pessoas depois desse primeiro encontro. Então, eu acredito muito em cultura, cara. A palavra cultura, inclusive... Só para concluir, mano, me perdoa. A palavra cultura vem de cultivo, né? Cultivo. Você não cria uma cultura da noite para o dia. Então, uma cultura de excelência, uma cultura de temor, uma cultura que percebe a glória de Deus, uma cultura que honra a presença de Deus, uma cultura... Cara, você leva tempo. Então, ontem, por exemplo, a gente tem quatro cultos todo domingo. O último culto eu não consegui pregar. Literalmente, cara. O temor de Deus invadiu o lugar de tal forma que eu fiz o apelo antes da mensagem. Depois do período de louvor, eu fiz o apelo. Muita gente vindo à frente. Uma menina com muleta levantou a muleta, foi curada. Manifestação, poder de Deus. Cara, a gente teve duas horas de culto sem pregação. Mas a gente teve manifestação de poder. A gente teve... Sabe? A presença de Deus era palpável. A gente teve quebrantamento. Muita gente chorando. E, no final, terminei convidando quem quisesse prostrar para que a gente pudesse ter um tempo junto ali. Então, você tinha lá mil pessoas ajoelhadas. Você teve gente curada. E não teve um protocolo que se esperava nos outros três cultos anteriores. Que cultura é essa? Uma cultura de temor. Quando Jesus entra no auditório, ele que manda. Vai para onde ele quer. Uma cultura de expectativa. A gente crê que todo culto pode ser transformado de uma forma que a gente não sabe como termina. Sabe como começa. Uma cultura de celebração, cara. Então, assim, dentro dessa cultura, talvez eu tenha perdido lá 100 pessoas que vão falar Ah, cara, que bagunça. Eles não têm um protocolo. E é bom que essa pessoa, desde o início, saiba que talvez não seja a igreja para ela. O que ela quer, né? Eu só vou frustrá-la um pouco mais tarde, entende? Tem um conceito, cara, dentro de construção de startups que é o Lean Startup Machine. Que é você criar um sistema de construção de startups em que você erra mais rápido. E eles acreditam que quando você erra mais rápido, você consegue consertar essa curva mais rápido. Já corta as arestas rapidamente. Cara, eu acho que uma cultura bem estabelecida e clara ela faz com que as duas partes percam menos tempo. E eu não vou tentar convencer você de que é a sua casa, porque para você, desde o início, ficou claro que não é. Até porque você não vende o peixe de que existe uma perfeição ali. Existe um aperfeiçoamento sendo pegado. É isso. É por isso que eu acredito que famílias espirituais, nesse tempo, elas têm crescido tanto. Porque o DNA, cara, e aquilo que acredito, e aquilo que move aquela comunidade, fica muito claro. Você entra, por exemplo, na nossa igreja, você entra, sei lá, lá na nossa igreja em Orlando, você entra na Poiema, você entra em algumas igrejas. Está muito claro se você se sente em casa ali ou não. Eu acho que isso é bom, isso é saudável. Sim. Como que foi para você, tipo assim, porque num domingo você pastoreava 300, sei lá, 500 pessoas nos dois cultos. 11.500 pessoas. Não, contando com online. Depende da forma que você enxerga. Se não está no meu auditório, não significa que não seja alguém. Então, vou dar um exemplo. Lucas Melli e Paloma. Chegaram essa semana aqui para servir na nossa igreja de São Paulo. Quem que é Lucas e Paloma? Lucas e Paloma, eles são um casal que há dois anos atrás estavam assistindo uma live durante a pandemia. E naquele dia eu senti de orar especificamente por cura sobre crianças. Eu falei, gente, eu sinto no meu espírito que tem muitos pais aqui online que precisam de uma cura para o seu filho. Se é o seu caso, coloca a mão no seu filho, a gente vai orar. E o filhinho dele tinha dois, três meses, o rim mal formado, tinha que ser retirado. E foi curado instantaneamente naquele dia. Então, esse casal se muda de Indiana, pega tudo, mala, ele foi lá para jogar futebol. Então, ele já tinha dormitório pago, moradia paga, alimentação paga, bolsa de estudos. Ele larga tudo e se muda para Miami para viver avivamento. Aí, esse cara se tornou parte do meu staff em Miami. Aí, Deus enviou a gente para cá. Tem dois meses, eles vieram para cá, tem três dias. Então, por que eu estou falando isso? Porque esse casal é um casal que era um ponto de audiência online. Então, o fato de estar sentado no meu auditório ou estar sentado na sala da casa dele, eu acho que indifere, desde que eles estejam tendo uma experiência real com Deus. Quantas pessoas não foram batizadas com o Espírito Santo através, sei lá, cultos que a gente assistiu, sei lá, mano, do Billy Graham, da Catherine Kuhlman, ou seja, quem for, quantas pessoas não foram avivadas, entenderam o seu chamado, largaram tudo para viver algo com Deus, porque assistiram um culto televisionado de alguém que eles nunca ouviram ao vivo, cara. Então, eu acredito que a gente, muitas vezes, tenta categorizar como se fosse de uma menor importância o impacto online. Eu voltei para o Brasil três anos depois, comecei o movimento de cruzadas, minha primeira cruzada foi no Rio de Janeiro. 18 mil pessoas do lado de dentro, 5 mil pessoas do lado de fora. Cara, cada uma dessas pessoas me conheceu através de um impacto online que moveu tanto a vida delas a ponto de elas virem de outros estados para a gente ter aquela... Só se reuniram ali, fisicamente. É isso. Então, assim, eu acredito, cara, que esse é um dos desafios e eu acho que a gente está dominando muito bem, inclusive, a igreja brasileira, principalmente, da igreja contemporânea. Eu fui convidado agora pela Beto para ministrar sobre linguagem lá. Cara, é a primeira vez que um brasileiro, com exceção da Paula Romês, que faz parte do staff, vai palestrar na Beto. Eu vou falar sobre linguagem. Então, quando você vê uma igreja tão profética, se abrindo para um desafio como linguagem, por exemplo, eu acho que a gente precisa reavaliar um pouco a força do online. Cara, 11 mil contas conectadas, a casa do Lucas eram dois, era ele a Paloma, tinham casas que eram três. A casa desse cara do Mato Grosso que bancou... São contas, não são pessoas. Que bancou a reforma do Kids, eram cinco. Então, quem sabe a gente não tinha lá 30 mil pessoas conectadas todo domingo. Chuta até mais. Entende? Então, eu acredito muito na força do online nessa perspectiva. E é engraçado isso, porque a gente enfrentou uma transição lá, que era um momento inicial em que os membros físicos começaram a ficar um pouco incomodados com o fato da gente, por exemplo, no meio do culto, celebrar cada nação que estava conectada. E aí eu tive algumas pessoas, e é a questão da cultura, né? Pastor, pô, a gente tem 300 pessoas aqui, por que sempre citar as nações? Por que sempre citar o número de contas online? Eu falei, porque cada um desses pontos online é alguém que precisa do mesmo milagre que a gente precisa, que está em busca do mesmo mover que a gente está. Então, ter esse entendimento que só mudou a geografia, eu acho que facilita muito o nosso entendimento de que é tudo uma coisa só, cara. E o lance de que a gente, na verdade, tem muita gente que está no online e também não está no presencial, não congrega com ninguém e acha que está tudo maravilhoso. Tem isso também? Cara, tem. Eu fiz uma pregação muito dura, inclusive, durante esse período aí de pandemia, pós-pandemia, que eu falei o seguinte, existe uma expectativa dos membros em que o pastor sempre esteja extremamente acessível, né? E quando você se torna uma igreja grande, isso é inviável. Total. E eu falei, gente, vamos lá, imagina que a gente tenha mil membros. Se eu for tomar café com uma família por dia, sem contar sábado, domingo, feriado, sem day off, mil dias, eu demoraria três anos para tomar café com todo mundo. Só que, quando eu for tomar café com a última família, a primeira família que foi visitada já está revoltada, porque ela vai falar, tem três anos que o meu pastor não me visita. Faz sentido? Então, eu estava falando um pouco sobre esse conceito de pastoreio, de proximidade. Às vezes, a pessoa não quer um pastoreio, ela só quer amizade, cara. É uma cultura forte brasileira. Extremamente forte. Então, às vezes, a pessoa não quer um pastoreio, ela só quer amizade. Eu conheço gente que não, eu gosto de igreja pequena, porque eu tenho contato Porque eu consigo conhecer todo mundo. É, você pode suprir isso dentro de um GC, né? Você está numa igreja grande e você tem uma relação de GC. Tem, a gente tem essa cultura muito forte. Não somos uma igreja celular, mas somos uma igreja com células, né? Sim. Agora, dentro desse conceito, cara, olha só, eu falava o seguinte nessa mensagem. Da mesma forma que existem ovelhas virtuais no online, tem muita ovelha que é virtual presencial, cara. O que é uma ovelha virtual presencial? Ela está no culto, mas não sai do celular. Ela está no culto, mas não desconecta. Ela está no corpo, mas não se envolve. Ela está na congregação, mas não participa. Ela está sentada ouvindo todo domingo, mas se ela for exortada, ela vai sair, ela não se submete. Então, a gente precisa entender que nem sempre o virtual é quem está longe, cara. Eu tenho membros online que são muito mais envolvidos do que membros presenciais. Um exemplo disso, e eu falei isso domingo, eu falei, gente, a gente está tendo cinco mil pessoas todo domingo aqui ao Faville. E eu tive, sei lá, nem trezentos voluntários no nosso mutirão. Falei, só que dentro dos trezentos, alguns vieram de Curitiba, Itajaí, Rio das Ostras. E a minha pergunta é, o que faz alguém se mover de outro estado para servir e você não se mover do seu bairro para servir? Então, você percebe que dentro dos cinco mil, talvez 150 se moveram e deram um passo além? Entende? Exato. Mas pessoas que são de outros lugares vieram para cá servir. Então, essa questão de envolvimento, cara, só respondendo a tua pergunta, Lindão, essa questão de envolvimento acho que ela é muito relativa. Eu acho que a gente, é um conceito que a gente tem em trícito, eu acho, e eu também já pensei assim, de que quem é online é uma relação só, é virtual, cara, esse cara não é um membro. E que o membro de verdade é o cara que está presente. Eu acho que tem outros escrivos, além de estar perto ou estar longe. Sim. Porque tem gente que está do lado, cara, e você não pode contar nunca. Eu falo do fato da pessoa faz sentido. Você acha que eu estou viajando, mano, ou não? Me ajudei, por favor, que você está. Não, eu acho que faz sentido, mas acho que a pergunta do Medina tange a questão, porque eu ia perguntar também, tange a questão do congregar mesmo, sabe? De, querendo ou não, estar num lugar onde você não só está ouvindo e recebendo, mas está realmente participando do corpo, da vida, está amadurecendo. amadurecendo, mas eu acredito sim, está aí a prova de tudo que você tem falado sobre isso. Sim. Porque a gente tem, aí se a gente levanta uma bandeira que não, que não está errado, o cara não congrega, não sei o que lá, a gente não sabe a realidade da outra pessoa que está do outro lado. Sim. Eu não sei se o cara está num lugar que, o cara está embarcado, está ligado? Ele está trabalhando, ele está num cruzeiro trabalhando, ele está trabalhando numa plataforma, ele está em um lugar que está no contexto. É entender que uma coisa não anula a outra. Então, se a pergunta é se, nesse caso, alguém que está ali no virtual, talvez seja menos atuante, ativo, participativo ou convertido do que alguém que está no presencial, eu acho que não é simplista assim. Esse é o meu ponto. Tem gente que está lá presente, mas não faz parte. Tem gente que está longe, mas extremamente envolvido. Agora, se você me perguntar, cara, você acha que só o online supre? Aí a minha resposta é não. Exatamente isso. Eu acho que a edificação mútua, ela só acontece a partir de um convívio no corpo. Agora, não é uma realidade para todo mundo ou não é em toda a sua jornada. Talvez no início da sua jornada, essa comunidade te supra até que você vai querer mais. Cara, uma das coisas que eu mais recebo são fotos de pessoas ou se batizando em igrejas locais espalhadas em outras cidades ou com uma célula dentro da sua casa falando, pastor, comecei a te acompanhar nas lives da pandemia, me converti, está aqui a foto do meu batismo, hoje eu estou na igreja X aqui em Recife, hoje eu estou na igreja X aqui em Fortaleza, hoje eu estou na igreja tal aqui em Porto, no Portugal. Agora, até que essa transição para uma comunidade física acontecesse, ela fazia parte de uma comunidade online, recebendo a palavra, sendo ministrada, recebendo o batismo com o Espírito Santo. Ativa, como qualquer um. Completamente ativa, é isso. Porque, na verdade, eu já tive amigos já. Ah, cara, e aí, está indo em que igreja? Não, não, estou congregando online, sei lá, com o André Fernandes. E, tipo, mas, cara, você não ia lá? Não, parei de ir naquela igreja. E aí o cara não vai à igreja nenhuma. Sim. Ah, porque o congrega online, está ligado? Tipo, ele tem a opção. Mano, vamos ser sinceros, o período da pandemia da igreja online foi um bom artifício para muita gente que não queria se envolver mais, porque, vou dar um exemplo de algo para mim, tá? O fato de eu estar em casa assistindo culto não significa que eu vou ter a mesma postura se eu estivesse no cinema, por exemplo. Então, tem gente que está com refil de Coca-Cola de um lado, pipoca do outro assistindo um culto. A postura desse cara para participar e assistir uma mensagem por si só já deixa claro que o nível de superficialidade ou de expectativa que ele tem, porque eu não imagino que o Espírito Santo vai envolver a minha casa, vai invadir esse lugar eu comendo pipoca e tomando coca. Então, assim, no meu conceito, a gente vai cultuar? Tem um culto começando? Cara, para tudo. Liga a TV. E eu estou aqui. Entende? A maior questão agora mesmo, a gente sempre, constantemente, a gente vai fazer a abertura de culto, a gente sabe que está tendo o online na nossa igreja, a pandemia levou a gente para essa adaptação, o texto que mais me veio à mente não em dia que eu estava no culto para ministrar o louvor ou a palavra que induzia a galera para aquilo, mas foi o dia que eu estava em casa, porque aquele dia eu não estava no staff, era uma equipe reduzida, não podia, a prefeitura não estava deixando nem ficar, muita gente envolvida ali trabalhando e tal. Eu estava em casa e, de repente, eu vi a minha postura durante o culto online, aumentei o som e tal, mas, daqui a pouco, eu estava ali e estava vendo outras coisas, e estava brincando com o meu filho, e estava ali cantando os louvores, cantarolando os louvores, quando, de repente, o senhor me trouxe à tona e às seis. Ele teve uma experiência espiritual ao ponto de ele assistir uma coisa que estava acontecendo no reino espiritual, mas aquilo que ele estava assistindo e contemplando fez um convite para ele, e ele respondeu ao ponto de participar daquilo que estava acontecendo. E aí eu falei, virou uma chave, eu falei, espera aí, cara, está acontecendo algo, houve um rebuliço, está acontecendo um rebuliço da terra, a igreja não parou, a igreja está aqui se adaptando, nós somos denunciados do quanto a gente fazia igreja, do quanto nós éramos igreja, eu fui pego nessa denúncia, e a verdade é que eu falei, cara, eu preciso estabelecer um altar mais forte ainda aqui dentro da minha casa, só que está rolando algo com a minha comunidade, com a minha família espiritual, e eu não estou fazendo isso direito, eu não estou reverenciando esse ambiente para o senhor, por mais que seja de uma forma de adaptação. Cara, a partir dali, uma postura mudou em nós, cara, eu estava fazendo igual no cu, estava apagando a luz, deixando só umas acesas ali, cara, e eu estava com a minha família, daqui a pouco eu estava de pé, o time lá ministrando louvor, eu ficava vibrando, aí eu começava a fazer uns espontâneos daqui, eu começava a criar uns merda ali na minha cabeça, falando, cara, manda essa, manda essa, daqui a pouco os caras começavam lá, manda aquela, eu falei, e cara, meu filho, todo mundo cantando, então quando a gente começou a ministrar também, online, cultos online, muita coisa que aconteceu, foi essa a nossa postura também de entendimento para com a igreja, então se você também, está tendo oportunidade, você tem que trabalhar, você por um acaso está participando de um culto, de uma forma que seja online, cara, existem sempre dois tipos de pessoas, aquelas que vão assistir e aquelas que vão participar. Sim, cara, e por isso que eu acho que a gente tem que, se você reparar todas as perguntas que você me fez, eu trouxe uma outra perspectiva para a gente analisar também, porque eu acho que às vezes a gente é muito simplista, culto online é superficial, não funciona, ponto, não é bem assim, então por exemplo, uma das coisas que eu achei incrível num período em que a gente só tinha culto online, recebi vários testemunhos de pais dizendo, pela primeira vez eu ministrei a ceia para os meus filhos, que legal, importantíssimo, pela primeira vez eu ministrei a ceia dentro de casa, por quê? Porque na minha igreja é só o pastor que ministra, os diáconos entregam a ceia, eu nunca tive essa oportunidade, mas agora não tem outro jeito, irmão, então quando a gente ministrava a ceia no online, cara, era emocionante, ó, já prepara o pão, o suco da uva, daqui a pouco a gente vai ceiar junto, se você estiver em casa e reúne a sua família, ministra a ceia com eles, parte o pão, então a gente teve, por exemplo, pessoas que pela primeira vez ceiaram e ministraram a ceia dentro de casa, a gente teve, por exemplo, famílias que talvez, independente de serem novas na fé ou não, pela primeira vez cultuaram em família dentro de casa, então a gente conseguiu trazer um ambiente de culto para dentro de casa, agora, acabou a pandemia, as portas se abriram, a vida voltou ao normal, faz sentido ficar só dentro de casa? Não, não faz, mas eu acho que também é poderoso, entende? Depende da minha inclinação, da minha expectativa, eu acho que é tão poderoso quanto. Eu acho que essa tua perspectiva você traz também pela essa ótica tua que você carrega esse pastoreio também com uma ênfase muito mais evangelística também, total. Você tem esse coração evangelístico? Sim. Porque Deus te deu uma graça de conseguir falar e ser entendível totalmente para quem está dentro, mas também ser extremamente entendível e alcance para quem está fora. Sim. Então, eu conheço pessoas que só conseguem falar para quem está fora, evangelistas que só conseguem falar para quem está fora. Só que pela questão de você estar à frente de uma igreja e ter que... Eu acho que você... Eu acho que o evangelista teve que pastorear, né? Sim. Não foi o contrário, né? Perfeito. Você não foi um pastor que precisou olhar para fora, você foi um evangelista que precisou olhar mais para dentro. Perfeito. É, os meus maiores pontos sensíveis são justamente no pastoreio, porque às vezes você tem uma expectativa e é interessante, cara, porque eu acredito muito em seasons também, em estações. Então, assim, eu estou debaixo de um mover apostólico muito forte. Eu acabei de plantar uma igreja em Miami, larguei tudo com a minha família. Minha esposa e meus filhos vieram com a mala para a cruzada, não voltaram até hoje para casa. Eles vieram para passar 15 dias, Deus confirmou que era para a gente ficar e nunca mais voltamos. O resto das coisas estão lá. Está tudo lá. Então, cada pessoa que vem visitar, a gente pede para trazer uma trouxa de roupa, literalmente, mano. Cara, traz essa roupa do bem, traz esse tênizinho da SES, traz essa mochila, lancheira. Então, assim... E é uma implantação que não é fácil para um imigrante também. Na América? Não é o tipo assim, estava lá há três anos, foi top. Cara, nada é fácil para um imigrante. Não sei que você tem um passaporte italiano, dependendo da cultura ou do país que você veio, um imigrante latino, na entrada já fica muito claro que você não é ninguém, sua história está começando do zero. Qual é o teu score? Não existe. Qual é o teu social? Não tem. Você não é ninguém. Você não é ninguém, irmão. Você tem que recomeçar do zero. O cara mó cara de redneck. É, mano. Só que na primeira pergunta, você já deixa claro que... Imagina o Medina, mano, chegar com essa carinha. Chega eu, ticano, meu score de rebaixo no Brasil. O Serasa já está... O Serasa batendo 500, cara. O Serasa vai igual. Itaú, devolve mesmo. O Serasa está igual o Bitcoin, só caindo. Já paguei. Mas para o imigrante, por si só, já é difícil. Para construir uma comunidade brasileira, eu acho que também é bem desafiador, cara. Agora, a gente não pode se eximir de culpa também. Por que os brasileiros não estão liderando o avivamento dentro da América? Não vou ser simplista, mas eu vou dar alguns motivos. A gente tem um histórico de pastores brasileiros que foram para a América construir comunidade para fugir de algo. Então, você pega, por exemplo, o André Valadão, cara, está vendo o ápice aqui, ele abriu mão de tudo, começou lá, a igreja começou num lugar de kart, irmão. Quem vê a Lagoinha Orlando hoje talvez não saiba da história, mas a transmissão online era feita com uma webcam e eles começaram os primeiros cultos no fundo do restaurante dos Gilson. Então, assim, teve uma história de um entendimento de uma opção, não uma falta de opção. A mesma forma é o que eu estou vivendo hoje. André, você voltou para o Brasil porque deu errado? Não, cara. Tinha três meses que eu recebi o meu green card. Meus filhos são americanos, minha filha fala inglês fluente. Tinha acabado de montar a casa do jeito que a gente sonhava, comprar o carro que a gente sonhava. Quando estava tudo certo, Deus falou, larga tudo e vem. Então, é o que eu falei ontem no culto. Deus não é gente não, é. É, mas, cara, quando a gente olha por essa perspectiva faz muito sentido. Você olha o convite de Pedro, por exemplo. Você imagina Jesus chamando Pedro antes da pesca, ele está chamando o homem falido, mano. Sim. Não tem nada a perder, cara. Eu vou seguir esse cara, vou ver o que vai dar. É diferente. Agora, você vê Jesus chamando Pedro depois da pesca, esse cara acabou de viver o maior milagre financeiro. O cara está estourado, irmão. Exatamente. Então, eu acredito que todas as vezes que Deus nos convida a abrir mão de algo, quando a gente está num novo ápice, o nosso coração é testado, cara. E a gente tem uma oportunidade incrível que é o seguinte. Obrigado, irmão. A gente tem uma oportunidade incrível de poder entrar numa nova estação com um novo nível de entrega. Sempre que Deus te chama para algo novo, o nível da tua entrega te respalda para aquilo que você ainda vai viver. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Galera, me ajuda aí que eu perco um pouco o foco se todo mundo olhar para o lugar. Perdão. Então, pega isso aqui. Quando Deus te chama para algo novo, o teu nível de entrega talvez não faça sentido no início, mas vai fazer sentido quando você começar a ser afrontado ou enfrentar algumas resistências e retaliações. Por quê? Porque você sabe a isenção que você carrega para estar onde você está. Então, você pega a história de José, ele vai governar no Egito. Irmão, eu sei as oportunidades que eu tive de pecar e abrir mão, eu sei as oportunidades que eu tive de chutar o balde e não abrir, eu sei quanto tempo eu precisei permanecer crendo na promessa até ela se cumprir. Então, agora, pode se levantar quem for. Eu sei quem me colocou aqui e quem me colocou me sustenta, ponto. Então, por exemplo, a gente começa um movimento em São Paulo, pode ser quem for, se levantar e falar o que for. Eu não abri mão de um green card de uma vida na América para vir brincar de fazer igreja no Brasil, irmão. Eu tenho uma palavra e eu sei o que Jesus me mostrou e a gente vai viver isso, ponto. Teve levante contra isso? Cara, nem todo mundo se alegra e normalmente a retaliação começa dentro do corpo, nem sempre é fora, né? Nem todo mundo se alegra em ver um pastor de 34 anos começando uma igreja que está vivendo o que a gente está vivendo. O nosso kit triplicou. A gente está com dois meses aqui e a gente não tem espaço para receber as famílias. Você vê domingo, nove e meia da manhã o primeiro culto, oito da manhã já tem fila lá no estacionamento. Quantas crianças? Cara, a gente está com um número de duzentas crianças. Depende do culto que a gente tem. O culto de oito e vinte, por exemplo, tem menos crianças. Já vai uma galera mais solteira e tal. Mas os primeiros dois cultos a gente está tendo que pedir para as famílias voltarem para o auditório com as crianças porque não tem espaço. Então a gente acabou de pegar um complexo, agora são 51 mil metros quadrados de complexo. Prédio. Vai fazer carro? Não, é. Cara, tem prédio com heliponto, a gente vai fazer espaço de co-working, restaurante, espaço kids. A gente fechou uma parceria essa semana, a gente vai fazer um lago, Brunão, com a mesma empresa que fez lá do Hospital de Câncer de Barretos. Então, cara, Deus deu uma visão para o cara animal. Ele vai fazer a primeira parte é a paleta de cores meio árida assim, bem desértico, tipo de planta e tal. Aí vem o lago no meio e aí do outro lado, cara, tudo verde e com árvores frutíferas. Legal, cara. Que é para simbolizar essa travessia, sabe? E a gente vai batizar a galera dentro desse lago. Mano, depois procura na internet aí. O lago do Hospital de Câncer de Barretos é absurdo, mano. Então, assim, respondendo a tua pergunta, nem todo mundo se alegra com o crescimento, nem todo mundo se alegra com o mover, nem todo mundo se alegra com os improváveis. Você pega a história de José, a primeira perseguição que ele encontra é dos da sua própria casa. As capas coloridas incomodam muito quem não as recebeu. Os sonhos de Deus incomodam muito quem não os recebeu. Então, eu acredito muito, cara, que uma das coisas que mais respalda a gente com as futuras retaliações é o nível da entrega que você precisou fazer antes de acessar essa nova estação. Então, você precisa abrir mão de algo que vai te respaldar naquilo que você vai viver. Então, resumindo muito, cara, o que eu acho que, talvez, impediu um mover ainda maior da igreja brasileira e imigrantes na América? A falta de isenção ao longo da história. De todos, André. Claro que não. Tem pastores incríveis, tem comunidades de fé saudáveis, tem igrejas pulsantes. Mas existe o histórico de pastores que venderam vistos religiosos, de pastores que se acomodaram quando a igreja chegou num ponto em que eu consigo financiar um bom carro, morar num bom bairro, pra mim tá bom. Então, cara... O teto dele era o seu conforto. O teto dele era o conforto, cara. E aí, dentro disso, quando a gente falou no início aqui de cultura, quando você tem uma igreja que se move por essa cultura, você atrai pessoas que se movem pela mesma cultura. Exato. Então, os brasileiros que iam pra essa igreja eram a galera que ia receber uma oferta pra gastar no outlet e segue o baile. Então, assim... Você atrai aquilo que você admira, né? É isso, mano. Eu acredito que a gente só não lidera ainda na América, porque, por muito tempo, o nosso histórico como comunidade de fé ficou muito manchado. A igreja brasileira ficou um pouco manchada na América, em alguns lugares. Então, eu acredito, cara, vendo tudo que eu vi lá, e não tô falando da nossa igreja, igreja que eu ministrei em outros estados, cara, Massachusetts, Connecticut, vários lugares. Mano, tem algo acontecendo também do Brasil fora do Brasil. Eu acredito que, nos próximos anos, a gente vai ver uma onda de avivamento do Brasil em vários lugares, cara. Portugal tá acontecendo algo surreal. Espanha tá acontecendo algo surreal. A Alemanha tava conversando com o Mark Schubert e tem uma expectativa de algo surreal. Exatamente o que você tá falando. A Daniela Nakasima mandou, lá do Japão, mandou 200 ienes aqui. E falou assim, você crê que o avivamento é para um povo ou para uma geografia? Porque muitos falam do Brasil, né? Cara, eu creio que o avivamento é para uma geração. Ele pode ser liderado por um povo. E, em alguns momentos, você vê isso se estabelecendo em uma geografia, mas eu acho que é por um princípio básico. Tem que acontecer em algum lugar. Sim. Então, assim, tem uma palavra, eu lembro se é do Chris Valenton, que uma vez ele tava orando pra tentar discernir, entender de Deus por que Redding. Porque você já foi lá em Redding, onde fica a Battle? Mano, é no meio do nada. Não faz sentido. Mostra o chão pra ir pra lá, né? Longe pra caramba. Longe de aeroporto, né? A logística é horrível, velho. Você tem que ir ou você vai pra Sacramento ou você vai pra São Francisco. Enfim. Aí ele tava orando... Tipo São José do Rio Preto, assim. Vai, fala mal, vai. Eu não conheço muito bem. Não, a cidade é top. Aí ele falou assim, Deus, por que Redding? Aí Deus falou pra ele, eu não escolhi Redding. Eu escolhi o Bill. O Bill escolheu o Redding. Então, cara, o avivamento de Azusa, você acredita de verdade que tinha um zip code estabelecido por Deus pra que fosse o epicentro do avivamento? Cara, eu acho que um cara queimando por Jesus que tava na rua Azusa gerou uma cultura de avivamento que tem que ter uma geografia. Vai ser onde? Vai ser no terceiro céu? É dos céus pra terra. Tem que ter um lugar. Então, onde que aconteceu, cara? Aí, boa. Que isso, mano? Já fizeram um jabazão aqui. Mano, esse lá é o que a gente vai ter pra batizar a galera aqui, ó. Na Lagoinha São Paulo em Alphaville. Olha que animal, mano. Caramba. Vai ter carpinhas também? Vai ter carpas de um lado e vai ser uma piscina natural pra uso do outro. Que legal. Eu já não podia ser batizado porque eu queria pescar. Você pesca de um lado e a gente batia do outro. É porque se entrar ia sair toda a água, né? Cara, ali, ó. Lagoas, ó. Segurei duas. Embaixo, ó. Aí. Mano, vai ficar incrível. Bonito, hein? Bonito, né, mano? Pô, parece a fachada da minha casa, rapaz, ó. É. Inclusive, Bruno... Adesivo, né? A casa de campo, você fala. A casa de campo, né? Eu marquei o churrasco com o dono dessa empresa sexta-feira. Se você animar... Não, mas é sério. Você vai chegar lá, você vai tocar o meu, não? Ele tava o outro culto. Já sabe o que vai virar, né? Eu falei assim, ó, mano. Quinta-feira vai ter um flow. Tá vindo o Brunão, o Aquino e o Vilela. Se você animar, a gente faz churrasco na tua cabana na sexta. Só a gente, violão, resenha e carne. Aí ele super animou. Mano, a cabana dele é... É pesada, é pesada. Mas sexta-feira você vai estar vendo pessoalmente, você me diz. Mas aqui, cara, pra resumir... Já intimou. Sobre a tua pergunta sobre se é geográfico, a menina do Japão perguntou. Eu acho que tem que ter uma geografia, mano. Então, se o Barreto se reúne em Taubaté, Deus começa a fazer algo e conecta o Brunão, o Aquino, não sei quem, o Alê. Cara, qual que é a geografia? Taubaté. Agora, significa que na agenda de Deus, Taubaté... Cara, talvez sim, mas eu acho que nem sempre. É mais pelo povo do que pela geografia. Eu acredito, cara. Porque o povo, se tem uma cultura de fome, Deus responde, cara, com fogo. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Quando um povo clama, quando o povo se move, quando tem expectativa, Atos 2, mano, estavam todos reunidos num só lugar. De repente. Então, aquela geografia é afetada. Por quê? Porque um povo se reuniu naquele lugar, e aquele lugar experimentou o avivamento, cara. Então, em Miami, eu sempre profetizei, o avivamento de Miami, o avivamento de Miami. E, de fato, a gente viveu um avivamento. Mas você citou algo sobre Atos 2, que muitos até poderiam levantar a tese de falar assim, não, mas Jesus falou para eles ficarem em Jerusalém. Sim. Ou seja, Jesus apontou um lugar geográfico. Porque eles estavam em Barcelona? Eles apontou um lugar geográfico. Eles estavam em Barcelona? Não. Porque talvez se tivesse, a gente poderia falar fique em Barcelona até que venha sobre vós o investimento de poder e aí, então, vocês vão. Só que... Não, não, deixa eu terminar, eu não queria te refutar. Perdão, perdão. Eu queria colaborar com a sua fala. Queria sim, podem brigar. A carinha dele, cara, a carinha dele, que foi assim, estou querendo levantar a tua bola, você veio me cortando. Querendo te ajudar, pô. Perdão, cara. Estou te tocando agora, estou tocando para fora, meu. Quero tretas teológicas. Não, mas assim, é muito louco, porque o dia que eu estive no cenáculo, você já foi lá? Na viagem que a gente foi, não foi no cenáculo. Eu acho que a gente não passou, né? Não passou. Eu estive no cenáculo e aí, tipo assim, cara, fala assim, aqui é o cenáculo, aqui é o lugar onde em Atos 2 o Espírito Santo desceu e aí, tipo assim, e o maior questionadorzaço, eu já falei, já levantei a mola, falou assim, não, foi aqui sim, Bruno. Falei assim, olha o que garante. Bravo, não queria que fosse. O que garante? Ela falou assim, o que garante é o que está embaixo. A palavra cenáculo significa andar de cima e o que tem no andar de baixo é... Respalda a ideia de que foi aqui. O que foi? Falei, o que tem no andar de baixo? Falei assim, está o túmulo de Davi. Falei, o quê? O túmulo de Davi. E a primeira vez que eu pisei em Israel, o que ficava gritando dentro de mim, eu pisei o pé, a única coisa que ficava gritando dentro de mim era uma palavra do Gregório McNutt que ele falava sobre os ossos de Eliseu ainda vivem. E eu estava com isso dentro de mim, os ossos de Eliseu ainda vivem. Aí, quando ela falou assim, o túmulo, o corpo de Davi está ali embaixo, eu... Fez todo sentido. Falei, caraca, espera aí. Davi foi o primeiro homem que pensou a adoração 24 horas. Não é à toa que no 40º dia da ressurreição, Jesus acende ao céu, as pessoas se reúnem, só que só no dia de Pentecoste, cumprindo 50 dias. Ou seja, se eles se reuniram no 40º dia, mas só no 50º, só no 50º, nós ouvimos que de repente ouviu-se do céu um som e o Espírito Santo veio, significa que as 500 pessoas que foram convidadas para estar naquele lugar, elas ficaram mais de 10 dias, 24 horas adorando. Porque embaixo daquele lugar já estava o corpo do homem que tinha pensado a adoração 24 horas. Muito forte. Ou seja, não ia acontecer do dia para a noite. Muito forte. E aí, traz ainda mais a questão de até que ponto é geográfico, ou até que ponto também isso fala também de pessoas. Se o corpo dele tivesse sido enterrado quilômetros depois, será que talvez não teria acontecido isso quilômetros depois? Então, assim, agora, como eu falei, eu acredito que não é determinante sempre, mas em alguns casos tivermos as próprias promessas bíblicas a respeito do Messias e de tudo que vai acontecer, Apocalipse. Agora, Azusa, Toronto, será que tinha que ser lá ou um povo se reuniu com uma expectativa e uma fome específica e atraiu uma cultura do céu de uma forma específica e algo aconteceu? A tenda de Davi, enfim, a gente viu várias ondas de avivamento ao longo dos anos, a gente viu os morávios se vendiam como escravo para poder pregar, libertar os cativos, missionários que se vendiam. Então, naquela época, naquele tempo, tinha escravidão naquela ilha e por isso os caras foram para aquele lugar e por isso o avivamento aconteceu ali. Então, eu acredito, cara, que não se resume a uma geografia porque se a gente acredita que se resume a uma geografia, a gente precisa ficar sondando qual que é a geografia que Deus separou e não o povo que Deus separou. Você torna a terra mais importante que o povo. É, eu acho isso muito... É sobre filhos maduros que se manifestam. É isso. Então, se você vai se manifestar na área que você foi chamado, Deus vai estar cumprindo aquele lugar. É isso. Porém, a gente entende que do outro lado da força, eles brigam por região. Total. A fala dos demônios que estavam dentro daquele jovem gadareno era não nos tire dessa região. É isso. E aí, Deus vem e levanta o próprio cara e fala assim, então, você agora vai ser um rebento nessa região aqui. E esse é o ponto, Brunão. Assim como a gente se reúne em um lugar para manifestar a cultura do céu, cara, o inferno também estabelece em alguns lugares, cara, altares. Então, eu acredito, sem dúvida alguma, assim, na minha perspectiva, de que existem algumas coisas que são geográficas, resistências geográficas. Se a gente for entrar nessa questão de mapeamento espiritual, geografia... Mas por uma questão de guerra espiritual mesmo. Agora, eu acredito que em qualquer lugar que um povo se reunir e quiser estabelecer um altar de adoração, a presença de Deus vai se manifestar. Ponto. A gente pega Abraão, por exemplo, cara. Você escolhe qualquer lugar. Para onde eu for vai ser abençoado. Por quê? Porque eu carrego a bênção, cara. A aliança de Deus é o que faz com que qualquer lugar que eu pise seja revelado os frutos dessa aliança. Então, o lugar se torna um lugar de paz. Por quê? Porque eu carrego a paz que excede entendimento. O lugar se torna frutífero. Por quê? Porque isso é quem Deus é e, a partir do momento que eu sou um coelho, isso é quem eu sou, cara. Não tem como ser diferente disso, entende? Então, eu acredito nisso, cara. Essa é a forma como eu enxergo. Mas uma coisa interessante sobre o avalamento é que, estudando a história dos avalamentos, a gente sempre vai falar. O avalamento do país de Gales. Quem? Evan Roberts. Das Ilhas Fiji. Quem? Vai falar o nome de quem foi. Não lembro o nome dele agora. De onde você assimila que aconteceu, você aprende que aconteceu algo, você assimila com quem foi o precursor, o pavio daquilo lá. E a coisa mais interessante sobre as palavras que têm sido liberadas sobre o Brasil há anos e sobre o último avamento, a última onda que ia tocar a Terra é que, dessa vez, não vai ter um... Um nome, né? Um nome. Dessa vez, não vai ter um indivíduo específico, não vai ser a Igreja X ou o Ministério X ou... Não, vão ter pessoas que vão estar participando daquilo que o senhor está fazendo. E isso é muito louco, porque um dia eu perguntei para o Marco Schubert sobre... Falei, Marco, porque todo avivamento parece que é um ajuntamento para um empoderamento para, então, um envio. Só que depois parece que a gente chega em uma última parte disso, da história dos avivamentos, que é o ceticismo. Você passa pela Europa, por todos os lugares que foram avivados, e hoje o que existe lá é uma geração cética. Falei assim, cara, por que isso acontece? Como a gente faz para que isso não aconteça no Brasil? E tal, tal. E hoje eu tinha feito essa pergunta para muita gente e ninguém soube me responder, a galera travava. O Marco foi o único cara que falou assim, cara, essa é fácil de responder. Falei, como? Daí ele falou, cara, é. E isso tudo começa a acontecer, esse ambiente todo começa a nascer, quando na parte, porque eu falei assim, é um ajuntamento para um empoderamento e envio. Envio para onde? É o envio da igreja empoderada e avivada, que ela descobre que agora ela precisa se posicionar socialmente, ela precisa fazer aquele ambiente espiritual tocar a sociedade. Então, ela não se conforma somente em ficar num ambiente sendo cheio da presença, mas se essa presença não se manifestar em atos de justiça, em reforma social. Então, eles construíram escolas, hospitais, faculdades, eles tocaram a sociedade com valores e princípios do reino, mas aos poucos isso foi se perdendo. Eu falei assim, aonde que isso tudo erra? Ele falou assim, cara, você vai ver uma repetição na história também, quando as pessoas começam a brigar por patentes de uma coisa que foi o Senhor que fez. Muito forte. E não elas. É. Qual que é a sua parte? Tive fome e sede. Muito forte. Tive fome e sede. Cara, aí você passa a sua fome e sede para, não, foi por causa da gente que aconteceu. Muito forte. Foi porque nós, o nosso time, foi porque, aí começa, briga de patentes por uma coisa que foi o Senhor quem fez. Uau. Esse orgulho nosso próprio, não é, cara, de ter que abrir mão e sair desse lugar. Uau. Não, eu ia falar que, talvez até por isso, o avivamento que Deus vai fazer no Brasil seja algo que não seja nominal, porque, na nossa cultura, isso é muito forte, não é? A primeira igreja do Brasil a fazer isso, a primeira igreja do Brasil a fazer. Eu fui o primeiro que fez isso no culto. A gente gosta disso. Eu gosto de ranquear. Eu fui o primeiro que trouxe isso para o culto. Essa essência bandeirante, não é? Cara, é isso, sabia? Isso é uma cultura de colônia, cara. Porque a maior glória da colônia é dizer que foi o primeiro a trazer algo da capital, não é? Então, antigamente, a gente via, por exemplo, cara, é a primeira franquia de tal coisa que veio para o Brasil. Eu fui o primeiro a trazer essa franquia. A visão de colônia é sempre ter uma expectativa de que algo que acontece fora tem mais valor do que acontece dentro, não é? Então, esse lance que a gente tem é, cara, eu fui o primeiro a ter esse movimento, eu sou o primeiro a ter a conexão com esse cara, eu fui o primeiro. Isso é muito forte na gente, não é? Então, cara, eu achei poderoso esse lance do Marco. O Marco é incrível, não é, mano? E ele tem autoridade para falar porque o cara está na Europa, é americano e veio para o Brasil, não é? E saiu do Brasil num momento, foi ele que falou ou alguém que falou para mim enquanto a gente falava sobre o Marco que talvez a ponte que a gente acredita que seja com dois pontos de contato, na verdade, ela tem três, é Brasil, América e Europa, porque conecta três culturas que carregam muitas promessas. E o Marco é justamente esse cara, ele está nessas três vertentes. Ele é do Novo México. É, louco, não é, mano? Ele é extraordinário. E ele tem a cultura brasileira já porque morou aqui quantos anos? 15 anos. É um gringo que fala... Ele é apaixonado, a maior dor dele foi Deus ter tirado ele lá do Rio de Janeiro. Ele só tem sotaque do Rio, vocês estão, na verdade... A parte legal do Marco é que ele... É que ele... O que a gente lê sobre Pensacola, o avivamento de Pensacola, o avivamento de Toronto, o BH e tudo mais da vida ali, a gente ouve falar e assistiu e viu, ele estava lá. Ele estuda, né? Ele foi com o Dan para Pensacola, foi com o Dan para Toronto, foi com o Dan para BH. Então, tipo assim, ele viu e viveu todo esse ambiente do que a gente só ouve falar. A gente anseia por viver isso na nossa geração. E não é bairrista, né? A cena é a nossa vez, nosso turno, nosso tempo. E não é o cara bairrista que ele precisa carregar isso. Não, ele quer espalhar isso. A cultura do impartation, que ele fala, ele entende, principalmente o Dan, que é a cabeça da parada. Você tem que pensar que, no nosso caso, família espiritual, eu tenho o Brunão sobre mim, que tem o Leandro, que tem o Mark. O Dan, não tem ninguém sobre o cara. O cara está em cima ali. E não tem uma cultura bairrista, uma cultura de tomar para si algo que Deus fez com ele um dia. E esse bairrismo é o que mais prejudica a igreja no país. É. É por isso que os caras estão onde estão, carregam o que carregam. Exato. E você vê o Dan, tem quantos anos o Dan tem, cara? 70 e alguma coisa. O Dan tem 70 ou 80 e pouco? Não, 70 e pouco. 70 e pouco? Eu acho que é 76. Ele continua, mano, quem mando. Eu tive o prazer de conhecê-lo no mês passado. Prazer? Que rolê, meu irmão. Cara, mano, até hoje eu não assimilei ainda isso, mano. E está ele lá e a esposa dele, a Marte. Quem manda? Inclusive, mandou mensagem, mano. Ele vai estar aqui no Brasil dia 20 e 23. Uau. Vamos? Vai sair umas 10 agendas desse ano. Aqui, ó. Ele me convida só para ir junto e eu recebo um flyer do Léo. Aqui, ó. Cruzada. Eu quase printei em quadrês aqui. Falei, mano, estou trocando o WhatsApp com o Danduque. Cruzada Danduque. Está lá o Brunão na capa. Já pensou? Brunão Morada, Danduque, André Fernandes. Não, mano, está louco. Ele é... É um confronto ambulante, né, cara? É. É. E a Marte também é... Nossa, ela é muito... Ela é incrível. Muita permanência, muita fidelidade, né? Muito... Eu acho que, quando eu olho para a questão, a frase que rege a gente como lema, que é, tipo assim, cara, se um dia todo o rolê acabar, o que vai ficar são os frutos, os relacionamentos e ser encontrado fiel, eu olho para esse velhinho aí e falo, cara, 10% disso aí estava ótimo para mim, sim. Porque o cara... Muita integridade, né? Agora, se a gente vai chegar na idade dele... Ah, já, é outro ponto. É outro ponto. É, eu nunca vi um gordinho na idade dele, né? Eu vi. A gente precisa só o Jô Soares. 90 anos. Hã? Minha avó. Mais ou menos. Glória a Deus. É genético, né? É, aleatório. É. É genético, é. Ah, entendi. Você fala que a tua gordura é as tetas caídas, é genético. 90 anos de gordura. A gente sai de Dan Duque e avivamento para... Teta caída. Teta caída. Puxa a próxima pergunta aí do Superchat, cara. Pelo amor de Deus, pessoal, perdão aí. Ai, mano. Ô, mano, mas fala... Fala das cruzadas. Você começou a falar, aí mudou. Começou a falar, mudou. Sim. Como que está rolando? Tem gente perguntando no chat. Quem é Dan? É o Dan Duque, gente. Dan Duque. Procure. Dan Duque. Pessoal, aí da... Procure aí, pesquisa aí. É, da moderação, se puder, já coloca lá o link do Instagram do Dan. Das cruzadas, mano. Você começou a falar, tipo, a primeira que você fez, já lotou. Como que está sendo isso? Cara, eu não consegui assimilar ainda tudo que a gente viveu nas cruzadas. Eu acho que a gente gravou bastante conteúdo para um documentário. E eu acho que quando eu parar para assistir tudo de novo e relembrar o que a gente viveu, talvez eu comece a ter um pouco mais de noção. Porque eu falo isso porque quando eu assisto algum vídeo, eu vejo alguma coisa, me pega na hora, assim. Como assim te pega? Porque tem coisas que, quando você está lá, é tanta responsabilidade, são tantas variáveis, é tanta... Chega a pesar, né? Não, você está muito concentrado, você tem uma missão, cara. Então, não dá para você curtir. É. Eu até brinquei, porque eu falei, a loucura do que eu vivi nas cruzadas é o seguinte, eu era o aniversariante que estava promovendo a festa, chamava os convidados, fazia o buffet, servia todo mundo e depois corria para cantar os parabéns. Porque eu não consegui... Não teve dimensão no dia. Porque eu estava só servindo e me dedicando para acontecer. Olha quem está na tela. Então... Boa! O arroba do Dan lá, ó. Eu não tenho uma equipe igual essa. Cara, extraordinário, hein? Não tem. Você está precisando de... Extraordinário. Só faltou a foto da sua avó, que não botaram ali enquanto você falava. Faleceu esse mês passado. Puts, mano. Perdão, cara. Mas viveu bem, né? Não sei, eu não tive oportunidade. 90 anos, gordinha, viveu bem. 90 anos, viveu bastante, cara. Viveu 30 no soro. Jamais, mano. Sapatiou o soro de nós. Ele quer rir, mas está com medo, mano. Não pode, querendo. Não, espera aí, mano. Comer de cancelar o podcast de vocês. Incancelável. É que ele nunca tinha vindo. Ele nunca assistiu, provavelmente. Ele nunca assistiu. É. Para ele estar em choque. Para você entender, as tetas do Vona já passaram nessa tela aqui, ó. Que isso, mas está maluco. É verdade, é verdade. Sério mesmo? Fala um peitoral desalinhado. Nossa, que... Mas o Vona não tem um peitoral. É o termo técnico. Eu virei o assunto agora. É um peitoral aposentado. Não, você não, né? Segue, segue, segue. É minhas partes. Você viu o Severo? Sim. Não, esquece isso aí. Esquece, depois a gente... Vamos voltar. Vamos aumentar o nível aqui. Você estava falando o negócio mais sério da cruzada. Continua. Cara, então, é porque tinha muita coisa, assim, tinha mais coisas que poderiam dar errado do que poderiam dar certo, né? Sério? É, começa porque é uma cruzada gratuita. Então, se a conta não fecha, o evento não acontece. Verdade, né? Primeiro ponto. Uma semana antes da cruzada, faltava 1 milhão e 700 mil reais. Nossa. Eu não fiz um vídeo pedindo oferta para ninguém, mano. 1 milhão e 700 mil? 1 milhão e 700 mil. Faltava uma semana antes, né? Ao todo, a gente teve quase 4 milhões de reais de custo da cruzada. E eu reclamando de 140 da conta de água. Foram 70 mil pessoas tocadas em 7 cidades. 70 mil. 70 mil pessoas. O Brunão estava com a gente em Recife na última, cara. Foi insano, né? Caraca. Deu quantas pessoas lá mesmo em Recife? Foram 12 mil. Era o Classic Hall. Cara, então, assim, a cruzada tinha tudo parado errado por vários motivos. Mano, vou dar um exemplo aqui. O Aquino, ele salvou o rolê do Rio de Janeiro, mano. A gente contratou, está entre as três melhores empresas de eventos do Brasil. Fazem eventos do nível de Rock in Rio, Lula, Palooza. Os caras são extraordinários, mano. Mas, no dia, deu pau lá na mesa e ninguém conseguia configurar. Os caras estavam perdidos em relação aos canais. E aí, teve uma hora que o Aquino falou assim, não, 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 pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, todo mundo. Deixa eu resolver. Cara, o Aquino ficou freneticamente, conseguiu, enfim, resolver o rolê. E ele é bom. Começou, cara, a cruzada do Rio de Janeiro. Dezoito mil pessoas. Não tinha track, não tinha VS, mano. Não tinha... O Talkback não estava funcionando. O Talkback, eu cheguei para o cara da produção e falei assim, posso falar no Talkback com a banda? Pode. Está mutado no PA? Está. Certeza, certeza. Aí eu, beleza. Fala, time, está incrível. Fala, time. A sorte é que a gente é crente no Talkback, mano. Porque se não, imagina. Ainda bem que você elogiou hoje. Loucura, velho. Você vai dar uma dura, cara? Cara, eu dei uma floreada agora. Talvez eu não tenha falado bem. Daria certinho com o Moisés. Talvez não estava tão incrível assim, né? Galera, pega uma música que todo mundo conhece. Pô, gente, pelo amor de Deus, né? Vocês não vieram aqui para isso, não estou brincando. Não foi isso, não. Aí vem o Moisés. Vai, pesco. Brilha nessa guitarra. Ô, mano. Acaba a cruzada do Rio de Janeiro. Tem um amigo meu. A gente... Um amigo meu. Um amigo meu. Na igreja dele, estava uma convidada. Cantando. E só espontâneo, mano. Um atrás do outro. Mas a igreja não... Tipo assim, ok, mas tipo... Não virou, né? Tipo assim, mano. Um espontâneo atrás do outro. Aí ele foi no canto e pegou o talco. Assim, está só na banda. Está só na banda. Qual é, mano? Qual é? Ah, mano. Quem que é esse teu amigo aí, Bruno? O Brisa, deve ser. Sou eu, mano. Mentira. Vamos para uma conhecida aí. Eu falei, mano, está só para a banda. Não está para a convidada. Não está. Beleza. Eu falei, gente, vamos tocar uma conhecida aí, pelo menos para finalizar o culto. Na hora, a menina puxou um hit aí, cara, do Worship. Ela atendeu. Então está bom. Aí ele falou, puta, ela ouviu. Putz, ela ouviu. Quem que era? Gabriela Rocha. Nunca mais voltou, né? Nunca mais voltou. Muito bom. Os bastidores são muito bons. É, mano. Obrigado. Obrigado por isso. Pelo menos ela atendeu o pedido, então, e deu certo. Na hora. Não atende mais os convites, nem as mensagens. Mas o pedido. Ô Fernandes, pandemia, cara, você estava nos Estados Unidos e, velho, tipo assim, quando o Instagram começou, o Instagram até te cobrou, né? De tanta live que você fez, né? Você teve que pagar o servidor deles. O uso do servidor, né? Teve que assinar o servidor. Cara, e de onde que veio essa questão? Você falou, cara, vou ir para cima. Cara, começou como um período de jejum do meu time, né? Então, eu falei, gente, vamos fazer um jejum e oração. Vou abrir o Zoom, a gente conecta e a gente ora todos os dias. Por, sei lá, no início acho que eram 14 dias. E aí organizamos tudo, eu preparei o que a gente ia ministrar e eu falei, cara, quer saber, a gente vai fazer online? É o mesmo lance do início da conversa aqui. Se dá para tocar 30 pessoas, por que não tocar mil? Por que não tocar duas mil? Vamos fazer no Insta. Então, abri no Insta. O primeiro dia no Insta acho que deu, sei lá, mil pessoas, mil e poucas pessoas. No segundo deu duas mil e poucas. No terceiro, três mil. Cara, dez dias depois já tinha 17 mil pessoas. E não é agora, igual está agora, porque agora tem umas paradas surreais, né? Tipo, o Nicolas fez uma live antes do primeiro turno, deu 300 mil pessoas, né? Tem algo fora da curva que acontece de vez em quando. Mas, naquela época, 17 mil pessoas era muita, gente. Uma live orgânica. O que aconteceu? Começou a ser muito marcado por cura. Então, eu tratei cada live de oração como se fosse uma conferência profética, mano. O mesmo preparo que eu tinha para subir e pregar em uma conferência, eu tive para fazer cada live. Então, duas, três horas antes. Irmão, silêncio absoluto lá em casa, sem risadinha. Louvou, orando em línguas. Então, assim, teve dias, cara, que eu lembro de um dia especial que, mano, eu só chorava. Duas horas antes eu só chorava, eu só chorava, eu só chorava. Aí eu chamei e estava lá. O meu cunhado e a minha cunhada ficaram lá em casa, porque era lockdown. A gente se juntou e eles foram lá para casa. Então, o meu cunhado, a minha cunhada e a Kezinha, a minha esposa. Eu chamei eles no quarto e falei, gente, ora por mim, eu estou sentindo uma angústia absurda, cara. Eu não sei o que vai rolar na live hoje, mas eu estou com o meu coração pesado e eu só chorava, mano. Só chorava. Nesse dia foi o dia que, do nada, a Ezenete entrou na live. Cara, e teve um mover absurdo, assim. Muitas coisas que eu estou vivendo hoje no Brasil têm a ver com liberações que ela fez naquele dia lá. E a gente recebia testemunhos, cara, assim, de... Das pessoas mais simples às pessoas mais hypadas, mano. Celebridade, jogador de futebol, jogador de... Enfim, de tudo quanto é lugar, apresentador de programa de TV, empresário. Então, ali, cara, eu vi o lance da geografia. Eu estava dentro de um quarto, trancado num prédio e toquei uma geração, mano. Então, assim, para o meu ministério, eu não quero comparar com nenhum outro movimento ou mover... Para o meu ministério pessoal, foi o maior mover que eu tive de cura, sinais, maravilhas. Até hoje, foi durante um período que eu estava fazendo live no quarto do meu apartamento. Eu lembro que teve uma das lives em especial, que o vizinho começou a reclamar. Que eu estou fazendo a live, aí a Kezinha vem... Oi, amor, o que foi? Ah, o segurança está na porta. Falou que tem que parar, senão ele vai chamar a polícia. Aí eu falei, ah, beleza. Mas estava no barulho? Não, porque estava a música alta, a gente orando em línguas, e chapando, e falando, e orando. E aí, cara, daqui a pouco o segurança veio e eu falei, manda chamar a polícia, eu vou finalizar a live. Quando o xerife chegar, a gente termina. Mas a gente chegou a viver isso em Miami, inclusive. Teve um dia que chegou aquele alerta de furacão, e daqui a pouco chegou o outro. Aí eu falei, gente, desculpa. Antes de começar a pregação, eu falei, cara, chegou o alerta para todo mundo aí, vocês sabem, a gente precisa evacuar. Mas pelo horário que eles estão estimando aqui, daqui a 40 minutos, eu prometo que eu vou pregar em 25. Porque se todo mundo quer animar a ficar, a gente fica. E depois que acabar a mensagem, vai embora. E ficou todo mundo, mano, foi animal. Isso online? Não, isso em Miami presencial. Só abri um parênteses aleatório aqui. Mas teve live, assim, do segurança, falando, vou chamar o xerife, tem que interromper e tal. Cara, é impressionante como quem mora na Flórida está acostumado com esse... É, não. A gente pegou agora isso lá, cara. A gente pegou agora nesse último furacão. Você está maluco. Estava com a banda toda. Você ficou com medo? Pô, mano, eu só vi em filme, bicho. Eu só vi em filme e em jornal. Daqui a pouco, a gente estava lá, está tranquilo, o negócio vai forte mais, depois vai desviar e vai para a tampa. Aí desmarcou a nossa gravação de tampa para dois dias depois, porque ia passar lá. Daqui a pouco, a gente estava de boa, os caras falaram, mano, está chegando as notícias que estão vindo para cá. Para a Orlando aqui e tal. Daqui a pouco, os caras abriram os aplicativos, começaram a ver o ponto, o foco. Estava dando na rua de trás da nossa. Aí os caras ficam assim, mano, é verdade isso aqui? A gente pegou um cara que mora lá. Cara, a gente está vendo errado ou é isso mesmo dele? E, mano, é isso mesmo. Daqui a pouco, o celular de todo mundo, ao mesmo tempo. O alerta do governo. Ah, mano, aí é só o Pai Nosso. Que bom que é o Pai Nosso. Cara, ali deu um negócio assim, eu olhei assim e falei, cara, o que está acontecendo aqui? Não, é, é doideira. Tipo assim, aí começou a desesperar, cara. Falei, cara, e agora, o que faz? Aí a gente falava com a galera, mano, e aí? Velho, o que a gente faz? Onde vai? As casas aqui tudo de papel. Que ideia bacana, bate furacão. Vamos construir as casas tudo de madeira. Aí os caras falaram, não, mano, fica tranquilo, não vai dar nada não. Deu o quê? Todo mundo que eu ia falar, os caras, não, mano, está de boa, aqui só vai passar a franja. É, a gente se acostuma. Tipo, eu ficava assim, o quê? Cara, no Rio de Janeiro a gente se acostuma, por exemplo, com, assim, se acostuma, coloca entre aspas, tá? Não é um choque tão grande como para quem está visitando. Normal, estou indo pregar, cara, vai pela Avenida Tau que está tendo arrastão na outra. Mano, aqui, vamos pela outra que está tendo arrastão. Então, assim, é uma loucura. A gente, às vezes, acaba se habituando com coisas que não deveriam se habituar. Mas, acontece, mano, lá você olha pela intensidade, ah, não, vai ser nível 2, está de boa. Ah, não, deve desviar, está de boa. Então, você acaba se acostumando um pouco, né? Agora, fechando esse parênteses, eu estava falando de outra parada, da live, né? Então, assim, a live, cara, foi esse fenômeno de dentro de um quarto. Olha que doido. Os meninos começaram a fazer violão nos primeiros 3, 4 dias, né? Como depois eu comecei a fazer em casa, no quarto, eu pedi para eles, mano, tem como você gravar esse soaking aí, os meninos dedilharam lá, gravaram, tipo, 15 minutos, eu deixava em loop e ficava fazendo. Então, era um soaking tocando em loop, um quadro do Thiago Magro de background atrás. E a gente fazia as lives, tinha um dia que dava 3 horas de live. Nossa. Cara, e a gente, assim, tive gratas surpresas. Luiz Hermínio entrou em 2 ou 3. Luiz Hermínio entrou de pijama na live. Ele entrava, isso aí, garoto, não sei o quê, tá, tá, tá. Tipo o mito, né? E aí, pô, entra aí, Luiz, vai ser um prazer. E tal, daqui a pouco, ele, bum, aceitava e estava ele assim de camisetinha em casa. E aí, meu filho, tal, coisa linda, vocês queimando. Então, entrou o Zenete, entrou o Luiz Hermínio, o pastor André, entrou o James Burke da Beto, entrou a... Caramba, esqueci o nome agora, mano. Um outro pastor da Wilson. Enfim, entrou uma galera, da mais dos caras, assim, do início da minha jornada, Tiago Godói, o cara que, quando eu era líder de jovens, ele ia cantar na minha igreja, mano. Um dia ele chegou lá em casa... Cara, eu lembro, Tiago Godói, o Voz Trovão, né? É, isso aí. Voz Trovão, cantava alto pra caramba. Isso aí. Lembro dele. Pô, o Tiago eu conheci quando eu liderava jovens lá em Cabo Frio, mano. E aí, a gente começou a ter intimidade, eu pegava ele no aeroporto, na rodoviária, enfim, levava lá pra casa. E aí teve um dia, mano, que a gente terminou de comer, ele falou, Pô, Andrézão, eu queria uma sobremesa, tem uma sobremesinha aí, tem um docinho aí. Falei, pô, mano, não tem não. Ele falou, cara, não é possível. Falei, não tem não, mano. Deixa eu dar uma olhada na despensa. Ele abriu a despensa, tava vazia, mano. Aquele dia foi punk. Caraca. Aí ele pegou, acho que uns 200 reais, falou assim, mano, vai lá fazer compra. Falei, não, mano, tá maluco, tá de boa, vou fazer compra essa semana. Não, mano, vai lá, mano. Aí me deu o cartão dele, assim. Então, assim... Isso lá? Isso em Cabo Frio, né? Cabo Frio. Comecei o meu ministério, né? Então, ele foi um dos caras que participou da live. James Burke, por exemplo, foi o cara que liberou uma palavra sobre a minha vida que foi o estopim do que eu tô vivendo hoje, né? Na semana do The Sand, esse cara foi orar por mim. E aí, bem rapidinho aqui, mano. Semana do The Sand, a gente fez um Flame Week lá em Orlando. E aí, um dia, foi a galera do BSSM, do Supernatural School da Battle. E aí, tava todo mundo lá. Eu falei, deixa eu pegar o cara mais aleatório aqui, mano, pra falar comigo. Aí, eu peguei um cara que não tava no microfone em momento algum. Ele tava só no backstage. Ele ficava, tipo, empoderando os alunos, mas ele não ministrava. E aí, eu precisava de algumas respostas de Deus. E eu falei, Deus, se você puder usar aquele cara ali pra falar comigo, cara, seria incrível. Que legal você escolheu. Eu peguei o cara mais improvável. Que da hora. Falei, se pudesse pegar aquele cara ali, seria incrível. Aí, mano, resumo, acabou o culto. O cara não falou nada. Aí, quando finalizou, assim, ele pega o microfone e eu falei, putz, é agora, mano. Aí, ele pega o microfone e fala assim, pessoal, falou em inglês, né? Pessoal, a gente vai sair em cinco minutos, então, por favor, não demore. Tô esperando todo mundo lá na van. Obrigado. Aí, desligou o mic. Aí, falei, putz, beleza. Deus vai falar comigo outra hora. Aí, baixei a cabeça, mano. Aí, eu orei agradecendo. Pai, obrigado. Tenho certeza que o senhor vai me dar essa resposta de outra forma. Obrigado por hoje. Aí, do nada, um cara toca assim no meu ombro, mano. Aí, eu olho e era ele, velho. Aí, ele falou, posso orar pra você? Falei, claro, mano. Claro, tô até esperando. Você fala inglês? Eu falei, não, mano, muito pouco. Ele falou, então, peraí, chamou um tradutor. Ele falou, grava o que eu vou ministrar. Dezessete minutos de oração. Nossa. E aí, no meio da oração, ele falou, cara. Ele liberou essa palavra. Deus tá dando pra você a linguagem pra essa geração. O senhor tá te dando a linguagem pra essa geração. Mano, duas semanas depois, uma pregação minha viralizou. E a outra, e a outra, e a outra. E o resto é história, mano. O que eu tô vivendo tem a ver também com uma liberação profética. Então, ele é um dos caras que estavam na live. Então, a live foi muito louca, mano. Tinha de Zanet, Thiago Godoy, Luiz Emina, James Burke. Foi insano. E, mano, e os perrengues do cara estourado na internet? E as aflições de um cara? Você puxou a minha pergunta, mano. Você olhou aí no grupo, né? Não. Nem tem grupo. Não tem. E o coração do cara? E os testes, as provações? O que a galera não tem muito... A galera tem. Sim. Mas, tipo assim, é que olha a limonada, né? Experimenta, prova do que uma pessoa carrega. Não tem noção dos tempos de processo, de esmagar, de... De falta. De falta. Quando que nem você falou, pô, nem sabia dessa história. Você falou, o cara abriu minha dispensa perguntando se tinha um doce, não tinha nada. E a galera também acha que, tipo assim, a beleza daí para frente foi só crescendo o ministério e nunca mais voltou para ambientes assim. Sim. Só que são outros níveis de processos. De perrengue. De perrengue. É. É, mano. Cara, vocês sabem, né? A gente que tem chamado, irmão, os tempos de falta, eles são cíclicos, né? Eu acho que o que diferencia às vezes é porque às vezes vai... A falta de hoje é o que era o teu ápice de ontem, né? Mas, ainda assim, você enfrenta momentos em que você precisa de um milagre. A cruzada é um exemplo. Teve um dia que eu precisava de 170 reais para fazer compras. Três meses atrás eu precisava de 1 milhão e 700 mil reais para fazer uma cruzada de milagres. Então, muda às vezes a dimensão, mas a dinâmica de dependência é a mesma, cara. Eu não entendo de qualquer jeito. É isso que eu acho incrível, cara. Na jornada da nossa jornada, cara, você precisa estar sempre debaixo de dependência. Pode mudar a dimensão, mas a essência é a mesma. Se o senhor não fizer, eu não tenho como fazer. Se o senhor não provei, eu não tenho como pagar. Se o senhor não falar, eu não sei o que dizer. Se o senhor não me defender, eu não tenho como me defender. Então, esse lugar de dependência, todo mundo que saiu dele, mano, caiu. Todo mundo que sai do lugar de dependência, mas você pode ver. Exatamente, porque, infelizmente, foi desenhado durante muito tempo. E eu cresci nesse ambiente, cara, ouvindo que depender de Deus era você largar tudo e ser missionário, depender da obra. Sim. Não era nem de Deus. Sim. E, na verdade, o médico, o empresário, seja lá o que você faz, quanto você ganha, todos nós precisamos depender de Deus. É isso. É como aquela passagem que fala que o justo viverá pela fé. É. Várias vezes a gente utiliza essa passagem como se fosse um respaldo para estar sempre vivendo perrengue. Não, mano, eu estou vivendo pela fé. Não, eu vou fazer pela fé. Muitas vezes a gente utiliza esse pela fé como se fosse um respaldo para a gente ser imprudente, por exemplo. Quando, na verdade, quando a palavra diz que o justo viverá pela fé, no original, está dizendo que é uma fé que dá origem a algo. Então, quando fala que o justo viverá pela fé, significa que tudo que o justo vai viver foi gerado a partir de uma dinâmica de fé. Você está sempre expressando algo novo, criando algo novo, estabelecendo algo novo. Então, dentro desse pensamento de que, mano, depender de Deus era só para o missionário que abria a mão de tudo, a gente acaba tendo esse entendimento, cara, de que milagres são bons, mas eu vou fazer de tudo para não depender de um. Vamos ser sinceros. Quantas vezes a gente faz de tudo para não depender de um milagre? Deus falou isso comigo na cruzada. Teve um momento que eu falei, cara, isso aqui só vai acontecer por um milagre. E aí Deus falou, o primeiro milagre da cruzada vai ser a cruzada acontecer. Se essa cruzada acontecer do jeito que eu estou propondo para você, filho, já é um milagre. Ticket, não tem. Gratuito. Lugar, os mais caros do Brasil. Cara, a gente fez em São Paulo, São Paulo Expo. A gente fez no Rio, Geoness Arena. Na semana estava o Whindersson Nunes, estava a gravação do Jota Quest 25 anos. O UFC no Rio de Janeiro, Geoness Arena, estádio Olímpico. Aí você vai para Brasília. A gente fez no Ulisses Guimarães. Rapaz. Aí você vai para Recife, Classic Hall. Eu não sei como é que está hoje, mas até algum tempo atrás era a maior casa de festas, de eventos da América Latina. Cabe 15 mil pessoas. Aí você vai para onde mais que a gente fez? Bahia. A gente fez o Centro de Convenções em frente à praia do... Esqueci o nome da praia lá. Então, assim, cara, os lugares eram extraordinários. Eu fiz uma estrutura extraordinária. Eu estava com 40 pessoas junto, mano, indo para todas essas cidades, as aéreas. Foi um negócio absurdo, cara. De hotel foi um negócio absurdo. Você deve ter gastado uns 6, 7 mil de aéreas. A gente gastou acho que uns 8, né? Um pouquinho mais. Então, a gente tinha uma equipe gravando documentário. Então, a gente tem um documentário todo grau. 40 pessoas rodando? 40. Banda, produção, galera do documentário. Os caras foram para Miami acompanhar a minha ida com a minha família para o Brasil. Caraca, velho. E tudo isso bancado pelo movimento das cruzadas, mano. Então, assim, uma semana antes... Isso é legal. Uma semana antes, eu estava jantando com os caras no Fat Boy Sushi. Você chegou aí lá comigo ou não? Em Coral Springs? Não. Jantando com os caras e a gente fechando set list. E eu não tinha o dinheiro para comprar a passagem deles ainda. Então, mano... Eu quase conheço a história aí. Mano, a passagem a Lari não emitiu ainda. Um dos meninos falou. Eu falei, não, mano, relaxa. A Lari está só vendo o melhor preço e tal. Não tinha grana para comprar a passagem, mano. Esquenta a cabeça, não. Entende? Então, assim, é um nível de dependência que ou você confia que Deus te deu uma palavra ou então, irmão, você está... Tem um vídeo legal para a gente passar. Se puder botar no meu Insta, mano. Está no teu... Ah, está no 100 diários. Não, está no 200 diários, é. É o nível de dependência que, cara, daqui a uma semana eu vou estar no período de maior exposição da história do meu Ministério. Por quê? Porque se não der certo, todo mundo vai saber que eu não ouvi Deus. É a mesma coisa se você não querer orar por cura porque você tem medo. Se o cara não for curado, eu vou ficar exposto, né? O nível de dependência, cara, que Deus propõe para a gente é para que a gente abra mão da nossa reputação de tal forma que, se não der certo, você perdeu tudo o que você tinha. Noé começa a construir algo que ele nunca viu para um cenário que ele nunca viu, para um tipo de clima que ele nunca viu. Mano, Noé, ele precisou abrir mão da reputação dele de tal forma que, se desse errado, Noé não tinha mais como recomeçar, mano. Ele virou uma piada. Sim. Você pega Abraão, sai da tua terra, sai da sua zona de conforto, sai da sua parentela, sai de todo lugar que você conhece, abre mão do teu mundo conhecido, vai para um lugar que uma voz te diz para ir. Mano, se desse errado, não tinha mais caminho de volta. O cara é maluco. Faz sentido? Pedro acaba de ter a pesca maravilhosa. O cara está estourado, abre mão de tudo para seguir um babudo que ele acabou de conhecer, mano. Então, eu acredito, cara, que todas as vezes que Deus quer fazer algo extraordinário, a dinâmica de dependência que ele propõe, ela não tem um plano B e ela não tem meio termo. Ou vai dar muito certo e você ouviu Jesus, ou vai dar muito errado e você não tem para onde voltar. E aí, alguém me perguntou esses dias, Bruno, como saber quando é persistência e quando é, cara, ousadia? Eu falei, mano, você tem que saber se você tem uma palavra. Olha lá, na tela. Se você tem uma palavra, é ousadia, mano. Se você não tem uma palavra, é insistência, irmão. Olha, esse vídeo aqui é insano, cara. Isso aqui foi cruzado do Geoness Arena. 18 mil pessoas aí dentro, cara. É o número oficial porque é a lotação que cabia lá, né? Mas reza a lenda que tinha um pouquinho mais. Cara, faz um favor, clica nesse outro daqui, clica no da esquerda. Isso, esse aí foi em São Paulo, um dia depois, clica aí. Olha que louco isso aí, irmão. Com som é melhor ainda esse vídeo. Ah, legal, ficou top agora. Duas horas para o início. Olha isso aqui, irmão. Olha isso. Nossa, cara. Minha filha olhando por mim. Olha isso, irmão. Me explica. De graça, orgânico, sem tráfego pago, sem um artista conhecido, sem card. Dependência, mano. É. Dois dias antes de Salvador, a gente estava cogitando cancelar. Dois dias antes, eu falei, mano, eu não sei. Eu acho que não vai dar ninguém, velho. Por quê? Porque eu ganhei a data de Salvador. Eu só fui saber que era domingo na semana. Eu sabia a data. Vou dar um exemplo aqui. Ah, vai ser dia 19 de julho. A data do local? Galera, dia 19 de julho. Quando chegou na semana, que dia que é 19? Domingo, eu falei, putz. Todo mundo na igreja. Todo mundo na igreja. Tanto que eu pedi perdão de púlpito. Falei, eu sou pastor local. Eu não sou um youtuber, eu não sou... Eu não sou um teólogo de internet. Eu sou um pastor local. Eu sei a dor de liderar uma igreja local. Se você é pastor e está aqui, se você é líder e está aqui, eu queria te pedir perdão. E se você puder, cara, leva esse pedido para a sua igreja local. Eu queria pedir perdão, cara. Porque eu não escolheria domingo para fazer. Eu ganhei a data. Então, assim, dois dias antes a gente estava cogitando em cancelar, mano. Mano, deu 9 mil pessoas em Salvador. Caraca. Foi, assim, surreal. Surreal. Então, me explica a cruzada. Dependência, mano. Eu lancei a cruzada na garagem da minha casa, morando em Miami, 3 anos sem vir para o Brasil. Como que foi estruturada a cruzada? Eu fiz um perfil no Everett Bright, lancei o evento lá e vamos ver o que vai dar. Qual que era o local? Eu não tinha nem local, Bruno. Eu escolhi 5 datas aleatórias e falei, galera, vai ser de atal. Onde vai ser? Eu falava, a gente está definindo. Está definindo era, tipo assim, se der 200 pessoas vai ser numa igreja, se der 500 vai ser numa igreja, se der 2 mil talvez a gente alugue um espaço. Mas a partir do quê? De uma profecia, de um direcionamento de Deus? Que você, tipo, abriu datas por uma cruzada? Cara, no início ia ser uma tour. Eu cheguei na América com 35 mil seguidores e voltei com 1 milhão e 700 mil. Toda essa comunidade que foi tocada foi juntar com o YouTube 2 milhões e 700 mil que eu voltei. Cara, 35 mil para 2 milhões e 700 mil é muita gente nova que nunca tinha tido um contato, que nunca participou de um culto presencial, que nunca me viu pregando uma conferência. Então, quando eu retorno, galera, vamos fazer uma tour, eu vou estar aí no Rio de Atal, no São Paulo de Atal, pá, pá, pá. Pedir para algumas igrejas, várias igrejas não liberaram. Então, tipo assim, mano, tem como fazer no Rio aí na tua igreja? Cara, não liberou. Beleza. São Paulo, tem como fazer? Não liberou. Hoje eu entendo por quê, porque não caberia. Tipo, a igreja que eu pedi cabia 1.500 pessoas, no Rio a gente botou 18 mil, teria que fazer 10 sessões para comportar. E isso que é louco, cara, tem portas fechadas que também são milagres, mano. Às vezes a gente acha que é um impedimento. A porta aberta é você, tem até uma canção aí. A porta aberta é você, mas a fechada é você. Eu ouvi, mas é uma versão, não é, que vocês fizeram? É da Wilson. Luiz Gonzaga. Eu sabia, mano. Versão do Araqueto. Eu achei que era Maverick, mano. Bom, bom, bom. Não, mas é isso, cara. Existem portas fechadas que também são milagres. Então, assim, glória a Deus pelas portas que se fecharam, mano. Porque eu estava dimensionando naquilo que eu conseguia enxergar. Vai caber numa igreja, mano. A gente faz três sessões. E Deus falando, vai ser estádio, vai ser ginásio, vai ser... Então, quando a gente estabeleceu as datas, até então era... Falando bem rapidinho para mudar de assunto também, para não ficar muito chato. Até então era pago, era uma turbilhetada. E a gente vendeu quase 10 mil ingressos em oito dias, mano. Eu só fiz um post no meu Instagram. Aí eu falei com a Coezinha, com alguns amigos, eu falei, cara, tem alguma coisa aí, mano. Deus está fazendo algo. E aí, no meio disso, a gente com as datas marcadas, eu chego em casa no domingo, depois do culto, abro a caixinha de correio, tenho uma carta da imigração pedindo para a gente se apresentar para uma entrevista do Green Card. O Green Card já tinha sido aprovado. Teoricamente, era só esperar chegar no correio, mas eles marcaram uma entrevista extraordinária. E qual era a data da entrevista? No meio da tour, cara. Era tipo Rio e São Paulo, 28, 29. Aí depois era, sei lá, Brasília, 31, não sei o quê. A entrevista era dia 30, vai. Aí eu entendi. Eu falei, cara, Deus está chamando a minha atenção para algo que eu não enxerguei. E aí Deus falou comigo, cara, a tour é algo bom e agradável, mas pode ser perfeito. Se você entender que a tua primeira colheita no Brasil não é tua, é a minha primícia, faz algo diferente, cara. Não faz uma tubuletada. Faz de graça. Não limita quem vai viver isso pelo ticket. Faz de graça. E eu vou pagar a conta. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que foi muito poderosa com as cruzadas, para a nossa geração, tá? Eu acho que foi uma voz de denúncia. Dá para fazer de graça? Dá, mano. Se tiver uma palavra, dá. Se tiver uma palavra, dá. André, você só faz de graça? Não, a tour, e a gente continuou fazendo, fizemos estagiário agora em Ribeirão Preto, e em breve a gente vai voltar fazendo várias cidades. A tour é bilhetada. Por quê? Porque a gente quer fazer algo que seja incrível, e a gente quer fazer algo que vai tocar uma comunidade. Mas a cruzada, a palavra que Deus me deu, é que a cruzada é para uma região. A tour é para uma comunidade. Então, cara, a cruzada que a gente fez do Rio, teve gente vindo de outros estados. A gente tocou pessoas vindo do interior. Eu recebia print, cara, de gente falando, mano, olha que loucura. Tipo assim, caravana de Macaé, caravana de Rio das Ostras, caravana de Cabo Frio, caravana de Búzios, empresas de turismo fazendo caravanas para a galera poder ir para a cruzada dos incendiários, do André Fernandes. Cara, eu nunca imaginei viver isso. Mas o que me deu acesso a isso? Eu acredito que foi um nível de dependência em que eu me expus a algo que Deus se agradou. Eu falo, cara, esse menino está... Ele abriu mão da reputação. Se eu não fizer, não tem como acontecer. Eu vou fazer. Eu lembro que quando eu plantei em Miami, o pastor Márcio mandou uma mensagem logo nos primeiros dias. Ele disse assim, filho, tenha sonhos tão grandes que se Deus não entrar em cena nos 45 do segundo tempo, você está fadado à derrota. Exato. Então, assim, tem duas semanas, Bruno, que eu assinei um contrato. Mano, diante de Deus, cara, eu falo isso para glorificar a Deus, porque como a minha história começou e tudo que a gente enfrentou, o nascimento da minha filha, minha esposa teve bipolaridade gestacional, mano. Eu enfrentei um pesadelo, mano. Eu tinha, sei lá, 24 anos, a minha esposa estava maluca, grávida do primeiro filho. Sério? O mundo desmoronando na minha cabeça. Eu acho que eu compartilhei isso com o Brunão, mano. Eu não podia chorar perto dela, eu me trancava no banheiro, ligava o chuveiro e ficava chorando debaixo da ducha, velho. Eu falava assim, caramba, a gente recebeu tantas promessas, vai acabar aqui, velho, desse jeito. Então, assim, 2018, eu estou com catete na minha jugular de fralda, meu coração, mano, inflamado, minha válvula mitral destruída, lutando para sobreviver, mano. Aí você pega 2022, duas semanas atrás, eu assinando um contrato de 8 milhões por ano de aluguel, mano, para a nossa igreja. Então, se eu tivesse acreditado que 2018, aquela fralda ali era o final da minha história, quantas coisas eu poderia ter abortado, mano, que Deus estava planejando para o futuro? E tem os períodos da live aí. E tem os períodos da live, é. É porque, às vezes, eu poupo algumas paradas para não parecer pidante, tá ligado? Porque, senão, o cara olha e fala assim... Não parece, mano. O da live é muito poderoso. É, o da live é doideira, né? É muito poderoso. O da live é doideira. Então, o que eu acho louco, cara, na forma como Deus faz? Quando a gente se permite ser colocado nesse lugar de dependência, a resposta dos céus para isso é sempre um nível extravagante de graça, mano. Então, assim, talvez em algum momento a gente abra mais sobre isso. Mano, eu sei o que é viver despejo com a minha família. Eu sei o que é assinar um contrato de oito milhões de reais de aluguel. Eu sei o que é receber um cantor na minha casa, felizão, cara, diácono, servindo a igreja, servindo com a maior alegria, pastoreando os jovens, professor de EBD, e o cara ofertar duzentos reais para eu botar de dispensa. Eu sei o que é fazer uma cruzada de milagres e que eu dependi de um milhão e setecentos mil para a conta fechar. Então, sem querer ser redundante, mas voltando nesse ponto, é a mesma linguagem, dependência. Só muda a dimensão, cara. O José dependeu do cuidado de Deus na cova, depois dependeu do cuidado de Deus em Potifar, dependeu do cuidado de Deus numa cela, dependeu do cuidado de Deus para governar o Egito, mano. Então, você pega... Cara, é a mesma linguagem. O que mudou? Os patamares, cara. A nossa jornada com Deus é como um espiral, cara. A gente está sempre fazendo as mesmas coisas, mas cada estação no nível mais alto. No nível mais alto. Então, Deus viu graça você, mano, no espontâneo no teu quarto, Deus viu graça você fazendo espontâneos na tua comunidade, na tua igreja, Deus viu graça você fazendo espontâneos em algumas conferências, Deus viu graça em te colocar no descende para mudar a atmosfera de um evento, cara, que marcou uma geração, e vai te dar graça para você viver várias outras coisas, mano. Por quê? Porque se a gente guardar o nosso coração, sobre tudo o que se deve guardar, a Bíblia é muito enfática, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então, se a gente guardar o coração, talvez... Olha que louco, mano. Hoje eu estou fazendo um paralelo entre ser despejado e assinar um contrato de oito milhões. Talvez em algum momento eu possa falar... Cara, eu lembro que em 2022 eu estava assinando um contrato de oito milhões e parecia loucura, mano. Ou a gente está fazendo uma cruzada no Santiago Bernabéu e a gente está pagando tanto, entende? Então, eu acredito, cara, que Deus está sempre pronto para surpreender homens que estão prontos a depender só dele. Quando que a gente se perde? Quando a gente começa a tentar colocar outras fontes de dependência para equilibrar o rolê, mano. A gente dilui a nossa dependência de Deus com a dependência de outras coisas, cara. Tem uma frase, eu lembro-se a do Billy Graham, que ele fala o seguinte, a ansiedade muitas vezes acontece por dependermos de qualquer coisa menor do que Deus. Caraca. Então, por que que às vezes a gente está ansioso? Mano, a conta que tem que pagar. Mano, essa porta aqui que tem que se abrir. Cara, essa parada tem que dar certo. Quando a gente coloca a nossa expectativa em qualquer coisa menor do que Deus, a gente está, mano, exposto a um ambiente de ansiedade, medo. Agora, se a dependência é só de Deus, mano, Deus falou o que vai fazer. Então, esquece. Independente de questão partidária, embora publicamente o meu voto é Bolsonaro, e quem não concorda e respeita o homem de Deus que eu sou a despeito dessa opinião, continua seguindo. Quem acha que isso descredibiliza tudo o que eu carrego pode deixar de seguir, mas eu não acredito na conduta da esquerda e abrindo só esse parênteses para falar do que eu vou falar agora. Semana passada, eu estou com um grupo lá bem enxuto, para não dizer seleto, porque aí dá uma ideia de grau de importância, era um grupo pequeno, cara, no Palácio do Planalto, a convite pela segunda vez. Em algum momento ali, eu pedi a oportunidade e compartilhei algumas coisas e eu falei, é só um momento de opinião, não é um conselho, é um momento de opinião. No dia seguinte, eu vi um vídeo do presidente que era exatamente o que foi sugerido ali. Caraca, que legal. E eu falei, mano, está se cumprindo a palavra. Essa palavra já foi liberada um dia. Vou te colocar na mesa com o presidente, vou te dar palavras que vão... Então, a gente tem que ter esse entendimento, cara, que às vezes a gente aborta a plenitude daquilo que Deus prometeu, porque a gente fica tentando dimensionar para aquilo que a gente consegue e acreditar que vai acontecer, mano. Então, Deus prometeu presidente, às vezes você negocia a tua isenção profética porque teve acesso a prefeitos. Deus falou, presidente, aí você está tendo acesso a prefeitos, você negocia... Cara, quantos pastores, homens de Deus, a gente conhece, que se apequenaram quando começaram a ter acesso a algumas portas e mesas, mano? O cara falava, mano, eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão de não sei o quê, eu abro mão por ti. Na primeira oportunidade, o cara se vendeu por uma portaria, o cara se vendeu por um acesso, o cara se vendeu por nada, velho. Então, assim, Deus desejava dar acesso a presidente, chefes de Estado, deixava. Você se acomodou com líderes de cidades, eu queria dar para você líderes de nação. Eu acredito nisso, mano. Então, muitos pastores, talvez Deus tenha falado, eu vou colocar você no centro de um avivamento, você vai liderar um avivamento. Talvez o cara, ele se apequenou, ele ficou satisfeito em ter tido um CD que explodiu, vai. Aí o cara pegou um CD, Deus deu para ele acesso livre, mano, para revelações, para rema, para canções. O cara está há 20 anos cantando as mesmas canções, mano. A gente conhece, eu já tive a oportunidade de ministrar em conferência que caras que me abençoaram 20 anos atrás falam, mano, o mesmo espontâneo, a mesma fala, a mesma sequência, o mesmo medley. Então, talvez esse cara tenha se satisfeito com uma porção daquilo que Deus prometeu que daria. E, mano, e se você está satisfeito com pouco, está tudo bem, velho. Eu acredito, é só uma questão pessoal, não faço disso uma doutrina, tá? A diferença entre salvação e galardão é grotesca, mano. Sim. Um Deus que abriu mão do seu filho para ter a criação de volta, se você for dele, ele está satisfeito. Deus, eu não quero falar para ninguém e tal, cara, é uma pena, eu tinha para você um ministério assim, eu queria que você tocasse nações. Agora, se você mantiver o teu coração, se você, cara, eu estou feliz de você estar comigo, você foi reconciliado comigo através de Jesus, eu estou feliz de ter você de volta, ponto. Agora, o que é o galardão? O galardão é para alguém que entende que, mano, eu não sou só alguém que foi alcançado, eu vou alcançar, eu não fui só marcado, eu vou marcar, eu não fui só afetado, eu vou afetar, eu entendo que agora eu preciso expressar aquilo que eu experimentei, mano, então assim, dentro dessa perspectiva, eu acredito que Deus respeita os nossos limites, cara, se para você isso aqui está bom, filho, para mim está bom, eu estou feliz só de, meu filho que estava morto está de volta, eu estou feliz, vou fazer festa, pai, para mim isso aqui está bom, glória a Deus, filho, para mim, glória a mim, para mim está bom, entende? Então é isso, mano, eu quero mais, cara, de verdade, se Deus, para finalizar, alguém perguntou, quanto tempo em São Paulo, mano, vai mudar do que a 3, anos de novo, eu falei, cara, eu não sei, mas se Deus me mostrar, mano, Colômbia, eu vou, mano, eu falo isso diante de Deus, e toda igreja que eu pastorei, eu falei isso de púlpito, e eu vivi isso na prática, eu falava em Miami, gente, não acho que eu estou aqui pela qualidade de vida, irmão, eu não estou preso a Miami, eu estou preso a Jesus, se ele se mover para qualquer lugar comigo, eu vou, mano, Jesus mostrou São Paulo para mim em agosto do ano passado, eu comecei a falar com alguns amigos bem próximos, e com o meu pastor, pastor André, sobre São Paulo, agosto do ano passado, na minha melhor fase, eu não saí de Miami por falta de opção, porque algo deu errado, eu saí para uma direção, sairia de São Paulo de novo, se Deus me der uma nova direção, na hora, porque a pior coisa que tem é você tentar preservar uma geografia em que Deus já fez algo, mas você está tentando sustentar algo que Deus parou de fazer, você tem um memorial lá, em tal ano, Deus fez algo, vai para a Azusa agora, não tem nada, eu fui em Azusa, tem uma placa lá, uma placa, aqui aconteceu um avivamento, então, tem muita gente preservando placas e abrindo mão da nuvem, eu quero estar onde Deus me chamou para estar, e eu acredito que se esse nível de dependência for preservado, não estou dizendo que eu tenha resposta e que eu fui aprovado, a gente só vai ser aprovado no final, se esse nível de dependência for preservado, eu acredito que muitas coisas que para mim hoje parecem absurdas em algum momento podem se tornar habituais, se for preservado, Deus ama ver caras completamente rendidos, a gente precisa ter essa dinâmica, então, para mim, São Paulo está sendo isso, para resumir muito, está sendo isso, me mudei com a minha família, não foi um planejamento estratégico, putz, Alphaville, alguém botou para mim, é mole, o cara estava no Rio, foi para Miami, agora é Alphaville, questiona quem me enviou, não fui eu que fiz a turma, não fui eu que escolhi as cidades, não fui eu que finquei as bandeiras, agora está pronto para ir para Moçambique, se Deus falar que vai me dar uma nação, eu estou pronto para ir para Moçambique, se Deus falar que é Angola, estou pronto para ir para Angola, se Deus falar que é Portugal, agora se você perguntar o que eu acho, eu acho que vai ser pelo menos 10 anos, por aquilo que a gente está construindo e pela visão que Deus me deu, eu acho que é pelo menos 10 anos, eu estou sonhando com algo que eu acredito que pode ser parte de uma onda de avivamento no Brasil, eu acredito nisso, eu oro por isso, eu profetizo isso, e todas as orações eu falo, o avivamento de São Paulo, o avivamento de São Paulo, o avivamento de São Paulo, como profetizei o avivamento de Miami, mano, e o avivamento de Miami, vocês têm 300 pessoas no auditório, não, olha pela perspectiva certa, um pastor latino, começando uma comunidade de fé, três meses antes de uma pandemia global, que fechou as portas de todas as igrejas, começou a pandemia, três meses antes, começou a pandemia com um staff contratado, terminou com quase 25, cara, pessoas contratadas, começou a pandemia, mano, com uma câmera fazendo live para 500 pessoas, chegou a tocar 11 mil pessoas simultâneas, 30 nações conectadas todo domingo, velho, então, dependendo da perspectiva, porque teve comentário do tipo, mano, Miami é meio dúzia de gato pingado, isso foi falado em algumas mesas no Brasil, dependendo da perspectiva, cara, uma das igrejas mais atuantes no online durante a pandemia, pode ver alguma coisa boa de uma comunidade brasileira no bairro Little Haley, em Miami, cara, a gente tocou muita gente, o reflexo disso é a cruzada, muita gente, ah, mas é só no online, só quem assistiu o startup vai entender, é, isso aí, startup filmado lá, de uma das cenas dá para ver, inclusive, onde a gente estava, nosso bairro, é o bairro da nossa igreja de Miami, em Little Haley, que você está a sete minutos do Design Dixford, que é tipo, um dos lugares mais hypados de Miami, você está a nove minutos ali do American Airlines Arena, mas você está em um bairro haitiano, mano, de cultura voodoo, nossa, caralho, a gente alugou o centro cultural Little Haley, que é na rua, mano, backstage, cheio de imagens, de altares, é parada pesada, a gente está no coração de Little Haley, profetizando vida, e tocando nações, mano, então, assim, eu vivi lá, mano, ninguém me contou, eu vivi, de ver gente chegando com mala no loud, porque, mano, eu vim do Brasil, eu vim de Portugal, eu vim de Canadá, só para viver um culto presencial com vocês, porque vocês mudaram a minha história, então, eu acredito nisso, mano, Deus está sempre pronto para surpreender, cara, e... Vocês abriram a igreja três meses, fechou, e ficou quanto tempo fechado? Todo o período da pandemia. Quase dois anos? Todo o período, eu fechei um grupo de sete ou oito voluntários, que se comprometeram a serem mais cautelosos em relação ao COVID. Por quê? Porque eu tinha um vocal, eu tinha um batera, um baixista, eu falei, mano, se você pegar a COVID e passar para a banda, não tem igreja por mês, e a conta era ali, meu budget era de 45 mil dólares, terminei a pandemia, teve meses que a gente chegou a investir 200 mil dólares, então, assim, a pandemia, cara, foi um momento em que a gente viveu uma aceleração sobrenatural, por quê? Dependência, um empresário grande da igreja lá me chamou e falou, pastor, com todo o respeito, é só um conselho, um cara multimilionário no Brasil, ele falou, se a gente vai ficar online, olha a visão do cara, perfeita, como negócio, perfeito, se a gente vai ficar online, tanto faz o CEP ou o Zip Code, de onde você está emitindo o culto, por que não a gente renegociar o contrato, entrega o espaço, faz um estúdio pequenininho, e quando tudo voltar ao normal, a gente aluga de novo um prédio e recomeça, eu falei, cara, tua visão é incrível, o único problema é que a sua visão, ela é racional, eu tenho uma palavra para o que a gente está vivendo, então, se Deus não quiser pagar a conta da igreja dele, ninguém aqui vai pagar, pode ter a estratégia que for, agora, se Deus quiser sustentar essa igreja, pode se levantar o que for, não vai parar, vamos continuar, e a gente viveu milagre, milagres, literalmente, mano, a última casa que eu morei, a gente morava em Miami, Miami, Edgewater, depois eu me mudei para Kendall, que é Miami, mas é mais afastado um pouco, e agora, por último, por causa do bebê, a gente se mudou para Boca Raton, a casa que eu moro hoje, o aluguel dela era em torno de 8 mil dólares, de aluguel, que Miami explodiu, Califórnia e Nova York estão tendo um êxodo absurdo, deu errado a política da esquerda lá, Califórnia está um lixo, está um lixo, acabou tudo, então, muita gente migrou para lá, outro fenômeno que aconteceu, é que você mantinha vários executivos com alto custo na Califórnia, os caras ficando em depressão, tudo trancado, mano, vamos mandar para o litoral, porque tem praia, tem sol, e é metade do custo, então, para onde é que você vai mandar esses caras de startup? Manda para Miami, e aí o Silicon Valley acabou virando o Silicon Beach, a praia do Silício, então, eu cheguei lá, o meu aluguel era, sei lá, dois mil e poucos dólares, eu saí, o meu aluguel era oito mil dólares, mas eu não pago oito mil dólares, eu pago três mil dólares a menos, sabe por que eu tive esse desconto? Porque um cara da Armênia assistiu um culto de uma igreja brasileira em português, Armênia, e esse cara ligou para o corretor e falou, pede para esse pastor viver a minha casa, porque eu estou orando para um homem de Deus morar na minha casa, e se ele gostar da casa, a casa vai ser dele, é um cara da Armênia, assistindo o meu culto em português, aí eu chego na casa e falo, putz, é ela, quanto que é? Oito, ou oito e pouco, eu falei, impossível, quanto que você pode? Falei, mano, eu pago três e pouco, não, três e pouco não tem como, cara, cinco, ele falou, cara, vai me prejudicar, mas se é bom para você, vai ser bom para mim, a casa é sua, então, mano, são milagres, cara, que eles vão edificando a nossa fé, a ponto que a gente, a gente tem cada vez mais clareza e confiança de se lançar no próximo desafio, tá ligado? Por quê? Porque eu lembro do Deus que me tirou do leito, eu lembro do Deus que curou a minha esposa da bipolaridade, eu lembro do Deus que me tirou de uma ordem de despejo, eu lembro do Deus que, entende? Ontem eu preguei sobre tempestades, cara, na nossa igreja eu falei sobre isso, tempestades são passaportes de Deus para o próximo nível, mano, você nunca vai confiar uma grande embarcação para quem nunca pegou um marrevolto, cara, e às vezes a gente tem essa loucura de achar que Deus vai confiar coisas grandes para alguém que nunca viveu um momento de retaliação ou falta, entende? Você não vai confiar para um menino, cara, algo que é, mano, é um momento de crise, você não vai confiar para um menino, mas você vai confiar algo para alguém experimentado, e às vezes nessa construção que Deus está fazendo com a gente de permitir que de menino a gente se torne experimentado, a gente está pedindo para ele parar, cara, eu estou construindo você por dentro, para aquilo que você vai construir por fora, você vai liderar uma geração, você vai liderar um avamento, você vai ser o percursor de algo, você vai liderar uma comunidade, você vai tocar um povo, você vai, você precisa ser maior dentro do que você é maior fora, e o problema da nossa geração, com essa loucura das redes sociais, é que tem gente que é maior fora do que dentro, cara, exatamente, o cara tem alcance, tem voz, tem prospecção, o cara, mas o interior do cara, o cara não está pronto, então, cara, glória a Deus, eu vou falar como a Bíblia diz, a gente se gloriar nas nossas fraquezas e faltas e desafios, porque tudo isso me tornou, cara, um pouco mais resiliente para o que eu estou vivendo hoje, mas eu não estou pronto, porque eu vou ver daqui a 10 anos, é por isso que vai vir novos gigantes, novas tempestades, novos desafios, é normal, Exatamente. Estou sendo muito redundante, mano, deixa eu perguntar, como é que foi a questão da sua conversão e o seu início na vida cristã e ministerial, até você se tornar um pregador? Cara, é interessante, porque eu não me converti no mover arraipado, né? Eu me converti no lugar mais improvável, eu não gostava de igreja, eu não gostava de pastor, e aí, do nada, cara, meus pais se converteram, eu recebi a notícia, pra mim, você estava fazendo faculdade em outra cidade, eu estava fazendo faculdade de vir de fora, mano, e, sem exagero, cara, pra mim foi assim, deixa eu desligar aqui, porque tem alguém me ligando, pra mim foi uma bomba, tá ligado? Tipo, putz, meus pais viraram crentes, mano, caramba, foi nesse nível, diante de Deus, mano, eu lembro que quando eu recebi a notícia, eu fiquei ainda, igual uma morte, como é que eu vou lidar com isso? É, foi tipo, como é que eu vou lidar com isso? Meus pais agora são crentes, mano, caramba, e aí, eu fui visitar meus pais, nas férias da faculdade, chegou lá, eles tinham convidado um pastor, pra fazer uma visita lá, eu falei, pô, pai, trazer pastor pra dentro de casa, pai, tudo bem, como se tivesse um mandido, é, tipo isso, eu falei, tudo bem, você está aí na igreja, é legal, e tal, pô, trazer pastor pra dentro de casa, acho que vocês estão passando um pouco do limite, e tal, e aí, cara, resumindo, chegou o pastor pra visita, chegou a mulher do pastor, e chegaram as filhas do pastor junto, mas eles estavam de férias, Brunão, e aí, meu pai ficou sabendo que eles estavam por lá, pastor, por favor, vem aqui, meu filho está aqui em casa, uma oportunidade única, aí, o pastor, Maurício, cara, eu amo você, amo sua família, mas eu estou de férias, estou com minhas filhas aqui, com roupa de praia, pastor, por favor, e meu pai insistiu, mano, e ele foi, e naquele dia, as filhas revoltadas, mano, revoltadas e real, tanto que elas iam ficar no carro, meu sogro ia subir, aí elas, o pastor ia subir, e elas iam ficar no carro, já larguei de fórdia, aí, meu pai, não, cara, chama elas, aí elas subiram contra a área, de resumo, naquele dia, eu conheci a minha esposa, e a partir daquele encontro, eu conheci Jesus, até que Jesus, até que a igreja não é tão ruim assim, até que o papo dele não é tão ruim, cara, achei legal a resenha, mano, primeiro livro cristão que eu li, esse encontro aí, ali já aconteceu algo nesse dia? Então, ali, cara, ele foi muito estratégico, cara, ele só falou comigo sobre sonho, ele falou, cara, você é como o José, você é um sonhador, você é incompreendido, né, o cara falou a minha história ali, ele falou da história de José, ele falou da minha história, você é incompreendido, você não sei o que, papapá, às vezes parece que é loucura, alguns sonhos que você tem, e aí, eu falei, mano, eu curti o papo, e aí ele me deu um livro, o primeiro livro cristão que eu ganhei, foi o, a quarta dimensão, nossa, então, mano, eu pirei, eu falei, mano, se isso aqui é real, eu quero isso, e aí, resumindo muito, comecei aí, cara, então, eu me converti na Assembleia de Deus, em São Gonçalo, numa igreja pequena, não tinha nada hypado, o louvor não era hypado, o movimento não era hypado, os pastores não eram hypados, nada, mano, você é de São Gonçalo? Não, eu sou de Cabo Frio, ela é de São Gonçalo, e eu até brinco, né, porque eu, aí você começou a ir lá? Não, eu pegava um ônibus, descia em frente ao macro, pegava uma Kombi, e até para a congregação, filho, eu me converti no modo raiz, tá ligado? Tanto que, quando eu fui consagrado, eu tava até corinho, mano, quando eu fui consagrado a diácono, eu usava calça social preta, blusa social branca, e gravatinha vermelha, irmão, esquece, é o kit, é o kit, eu fiz CPO, curso preparatório de obreiros, então, assim, eu fui professor de escola dominical, tinha projeto de missões, era o diácono da igreja, que fechava a igreja, eu tava falando esses dias com o pessoal do meu time, eu falei, gente, eu lembro até hoje, o dia que o pastor me confiou o mole de chaves da igreja, pra eu fechar, mano, eu chorei igual criança, velho, porque eu lembrava de onde Deus me tirou, e eu falava assim, cara, André, olha o que Deus tá fazendo, mano, o pastor confiou pra você a chave da igreja, mano, pra mim, era o maior nível de confiança dentro de um ministério de diaconato, mano, eu não passo envelope só de oferta, eu não só vou orar por um endemoniado, mano, o pastor vai descansar sabendo que eu tô fechando a igreja, então, assim, esse nível de envolvimento com a igreja local, que não é hypado, eu acho que pra mim foi fundamental, pra que isso não fosse uma necessidade, tá ligado? Mano, mas, você liderou o Ministério de Jovens em Orlando, você botou o nome de hype, cara, cara, hype, no caso de Orlando, inclusive, é porque a hype vem de hyperbole, vem de exagero, é o exagero de algo, é algo que vai além do normal, é algo que vai além do, o termo hype acabou ficando um pouco pejorativo, mas, por que eu uso dessa linguagem? Mano, porque eu alcanço a minha geração dessa forma, a questão não é se a gente faz algo que tem uma linguagem hype, a questão é, se tirasse o hype da igreja, você continuaria sendo igreja? Esse é o ponto, mano, então, se tirasse todo esse glamour e essa aceitação, hoje é fácil, cara, você pega um culto aqui da nossa igreja, domingo agora, por exemplo, você tem CEOs de grandes empresas, você tem donos de grandes empresas, você tem filhos de donos de rede de supermercado, de donos de... Mano, tudo isso é imaginar, cara, mas eu estou ali porque eu amo ser igreja, e que bom que tem uma geração que está mais aberta para o evangelho do que era antes, entende? Agora, ser igreja não tem a ver com isso, mano, ser igreja tem a ver com você, cara, entender que em algum momento da tua história, Jesus te achou no teu pior momento, cara, e ele ressignificou você, e ele te apresentou você, isso que eu acho mais louco, mano, quando eu comecei a me envolver com Jesus, eu comecei a ter nojo de quem eu era, isso eu acho que é um fator determinante para alguém que está vivendo uma nova natureza, porque, vamos ser sinceros, tem gente que tem mais prazer de contar histórias do que fazia no passado do que expectativa de promessa que vai viver no futuro, mano, o cara fica uma hora contando testemunho da vida passada, você fala, você era da pista, aí o cara já dá aquele sorrisinho de lado, você fala, ih, está ali ainda, tem até aquela frase, eu não lembro de quem que é, mano, eu não sei se é do Charles Spurgeon, que ele fala o seguinte, eu acreditava que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o desgraçado sabe nadar, então tem uns caras que estão ali, só eles sabem nadar, então, mano, qual que é o lance? Eu comecei a me nojar de quem eu era, eu lembro que eu era muito impulsivo, eu era muito sanguíneo, cara, como o Zé Mínio fala, eu era sanguíneo, hemorrágico, pingando, pingando, novo convertido, às vezes eu discutia com o meu pai, socava o parabrisa do carro, quebrei, parabrisa de carro, novo convertido, porta, e aí, cara, eu comecei a ter nojo daquilo, eu falava, cara, eu entrava no banheiro, já tive vários momentos com Deus no banheiro, o meu secreto, às vezes, era o banheiro, eu entrava no banheiro da corretora, a gente tinha uma corretora de seguros, meu pai tem até hoje, eu entrava no banheiro e eu chorava para caramba, eu falava, Deus, eu não quero ser mais esse cara, tira isso de mim, eu não quero mais ser esse cara, eu não quero mais ser esse cara, eu tenho nojo desse cara, eu tenho nojo desse cara, e aí, mano, foi quando eu vivi esse, esse renascimento, que na minha história foi através do fruto do Espírito, é quando morre quem você se tornou, que pode nascer quem Deus sempre quis que você fosse, está aí dentro, o que o Evangelho faz é trazer para fora, Jesus traz para fora quem você sempre foi, mas estava intocado, tem algumas camadas, então, eu acredito que cada um de nós carrega quem a gente é de verdade, está debaixo de alguns escombros, alguns tem bastante escombro, não é? Sim, o Brunão tem que tratar o escavadeiro, eu ia citar um aí, mas, mais ou menos, está ligado? Escavadeira, glória a Deus, falou, falou o raso, não é? Falou até a planagem ali, briga de guardia, mas aqui, está ficando mó crentão esse papo, estou vendo que vocês estão falando, está na hora, está na hora, entediado, hoje no segundo podcast, já ficou assim, só ouvindo, vixe, o segundo, é, faltou até, sabe quanta pessoa, falta até perguntas, fica, tem hora que é só ouvir, irmão, não, a galera no chat está aqui, falou, mano, o Brunão está quieto, o Brunão ouvindo, inédito, que estranho, você falou, mano, deixa eu receber, está cansado, está cansado, o chat está até, tipo, parado, é, né? É bom, quer dizer que a galera está prestando atenção, ninguém está na troca de ideia, é, até porque você está contando uma história de uma coisa que a gente não conhece, que a gente sabe, a gente não sabe, é, não, cara, e quando você começou a pregar nessa, vou chegar lá, mas olha que doido, Brunão, cara, meus pais se convertem numa igreja Assembleia de Deus, primeiro em conta tiveram uma igreja metodista em Cabo Frio, mas o processo deles de libertação foi uma Assembleia de Deus, cara, minha mãe manifestou os primeiros dois ou três cultos que ela foi, não, eu fui criado com meus pais me levando para centro, então eu via minha mãe manifestando, eu via tudo que era feito ali, e eu lembro que eu e minha irmã, a gente chorava, um cara, a gente não quer ir, a gente não gosta de ficar lá, a gente não gosta de ir lá, a gente já sentia que era uma atmosfera, mano, ruim, sabe? E aí, é, quando meus pais se convertem, foi esse choque, cara, minha mãe, processo de libertação, punk, meu pai tinha falido, quando eu tinha 15 anos, meus pais faliram, as Jotas cheiraram tudo da gente, literalmente tudo, mano, quebrou, meu pai quebrado, e foi nesse momento que a gente, que minha família se converte, e aí eles começam a falar para o pastor que estava cuidando deles, de todos os podres do filho, né, tipo, pastor, ora pelo meu filho, meu filho está perdido, meu filho está morando de fora, meu filho está, está bebendo demais, meu filho está fumando demais, meu filho está envolvido com mulher casada, meu filho está isso, meu filho está aquilo, mano, semanas depois, o filho deles, que esse pastor sempre ouvia, está na porta dele falando, eu quero namorar com a sua filha, eu sei ter o passado, rapaz, mano, o meu casamento, se tem algo que é um rolê aleatório, é o meu casamento, cara, porque no confessionário lá, o meu sogro sabia de todos os meus podres, cara, você imagina, a filha dele, cara, a filha do pastor, cheia de promessas, cantando no coral, participando, sabe, de todo aquele mover da igreja, desde pequenininha, do nada, mano, faz 15 para 16 anos, chega um cara, mano, endemoniado, velho, recém convertido, fala, eu com um mês de namoro, fiz uma carta para o meu sogro, eu falei, eu sei que ela é a mulher da minha vida, e eu vou casar com a tua filha, no dia do noivado, meu sogro estava branco, velho, a boca dele estava branca, sério, ele estava, no dia do casamento, ele tomou tanto calmante, mano, é sério, ele tomou tanto calmante, mano, a Kezinha, mano, Kezinha, ela faz aniversário em setembro, a gente casou em dezembro, em setembro ela tinha feito 17 anos, tinha 3, 4 meses que ela tinha feito 17, ela casou com 16,5, tá ligado? Um ano é muito novo, eu tinha 20, um ano, recém convertido, um ano e meio de convertido, a nossa família é um milagre, velho, então assim, no dia do casamento, meu sogro tomou tanto calmante, cara, que ele deixou o bolo cair no painel do carro, tá ligado? Ele deu aquela morgada assim, o bolo foi no painel do carro, nosso casamento, não teve festa, acabou, a gente foi com os 30 convidados para uma churrascaria jantar, e é isso, mano, foi eu e Kezinha para a frente da igreja entregar o bem casado para os convidados, então assim, é muito improvável como tudo começou, né, porque é um cara que não tem um berço cristão, longe disso, não tem o sobrenome, ministério, 14 anos em dezembro, é, mas, então já rolou 10 anos já, ah, você sabe dessa história? mas 10 anos tem que ter, né? Mano, isso aqui é animal, ouve essa história aqui, quando a gente casou não teve festa, não teve nada, né, e aí, assim, teve um jantar de, numa churrascaria, e a gente foi pelo Ludo de Mel, e aí eu falava para a Kezinha, amor, quando a gente fizer 10 anos, eu vou fazer uma festa linda, para a gente ir sem, ah, verdade, lembrei, aí a Kezinha, tá bom, aí eu ficava, amor, com 10 anos, a gente vai ter uma festa linda, com 10, mano, só que eu achei que 10 anos era, tipo, muito tempo, tá ligado? 10 anos ia ser daqui 50, né? Esquece, 10 anos, no chão, esquece, já estamos já estourados, deu tudo certo, daqui a 10 anos deu tudo certo, mano, 9 anos, não tinha grana para fazer a festa, a gente estava bem, vivendo, legal, mas, tipo assim, tá ligado? Mas não dá, eu vou fazer a festa no padrão, que você tinha falado, que ia fazer. Nem perto, aí a Kezinha falou, amor, tá chegando, cara, nossa bodas, e aí, como é que vai, aí eu falei assim, amor, só se for um milagre, só que eu falei sem acreditar, e a Kezinha pegou aquilo, a Kezinha falou, então vai ser linda a festa, peguei, a gente vai viver o milagre. Mano, resumo da ópera, um casal de fotógrafos, que queria portfólio, entrou em contato, falou, se vocês toparem, a gente faz uma cerimônia fake, fotografa, e vocês vão ter um álbum, porque a gente não tinha um álbum do primeiro casamento, nossa, nem fotógrafo tinha, eu também não tive o álbum do primeiro, até teve fotógrafo, mas não deu pra pagar, sério, mano, nesse nível também? Eu, meu casamento, eu não consegui pagar o cara, e não tinha as fotos, o maior sol que já existiu no Brasil, foi no casamento, sério, mano, você tava lá? Ele foi, ele foi no meu casamento, os convidados saiam, porque não dava pra ficar no sol, mano, Mano do céu, meu primeiro pastor, ele falou aqui, no dia do casamento dele, ele tá lá no altar, assim, aí a noiva, aquela marcha, tá ouvindo, a mãe dele chega no ouvido dele, e fala assim, filho, aí ele, peraí mãe, não, não filho, é sério, oi mãe, azedou o salpicão todo, não tem nada pra dar pros convidados, aí ele falou assim, mano, eu fiquei com aquela cara, tá ligado? De salpicão azedo? É, tipo, todo mundo assim, mano, será que ele tá feliz? O que que tá rolando? Eu só tava pensando, o que que eu vou dar pro pessoal comer, mano? Mas esses inícios simples, assim, eu acho que são animais, porque quando a gente, eu acho que é mais fácil a gente ver a fidelidade de Deus, né, mano, nos níveis que a gente vai experimentando em Deus, porque, cara, da onde a gente veio, pra aquilo que a gente tá vivendo, só Deus, irmão. É. Não tem outra explicação, tá ligado? Não tem como ninguém dizer, mano, foi isso, ou foi esse, ou foi aquele, só Deus, resumir, um casal entrou em contato, falou, se vocês toparem, a gente faz uma cerimônia pra portfólio. A gente falou, pô, animal. Aí, cara, sei lá, duas semanas antes do casamento, ela falou, consegui a florista, uma das melhores, consegui um lugar incrível no Rio, consegui isso, consegui aquilo. Ela falou, cara, já que tem tudo pra ser um casamento, por que que vocês não convidam, tipo, 50 pessoas e a gente faz um casamento? A gente falou, pô, animal, vambora. Aí ela falou, ó, entrei em contato com o buffet, ele falou que se vocês pagarem, eu não lembro se era 7 mil, era uma parada assim. Ele faz o buffet, ele banca o restante e faz. Eu falei, cara, não tenho. Eu tinha, sei lá, 2,500. Eu falei, dois eu tenho, 800 reais eu tenho, eu não lembro quanto que era. Aí, putz, impossível e tal. Beleza. Dá alguns dias, ela entrou em contato e falou, cara, o cara do buffet falou que ele sente que ele tem que fazer esse casamento, e ele topou, e vamos fazer. E aí, mano, 10 anos de casado, essa história é muito louca. A gente chega no lugar, era tipo um sítio, uma casa, meio sítio, assim, lindo lugar, mano. E aí os convidados, os amigos, a galera que passou pelo processo da casinha, na gravidez, a galera que viu, mano, esse rolê todo estava lá. E aí, quando eu cheguei, a cerimonialista chamou a gente para mostrar um dia, assim, ó, a cerimônia vai ser aqui, ó, a sua filha vai entrar com as alianças dentro de um ninho, porque a gente estava arrumando, caiu um ninho de um passarinho aqui, a gente vai usar o próprio ninho e tal, um pequenininho e tal, animal, animal, mano. Aí ela falou assim, a gente só está com esse problema aqui, que tem essa árvore, que está no meio do lugar onde ficam as cadeiras. E a gente pediu para o cara, o zelador do sítio, cortar, e aconteceu uma coisa muito louca. Mano, essa história é muito louca. Você já ouviu alguma vez ou não? Nunca. Então, ouve isso aqui. E aí, aconteceu uma coisa que foi muito louca, cara. Eu falei, o que foi que aconteceu? Ele falou, cara, ele começou a cortar a árvore, ele tirou o primeiro galho, a árvore estava toda marcada, toda cheia de foiçada. Ele tirou o primeiro galho, tirou o segundo galho, e ele começou a chorar, mano. O cara começou a chorar, ele falou, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. E ele chorando. Aí o pessoal chegou e falou, seu fulano, você está bem? Está tudo bem? Ele falou assim, eu não consigo, eu não consigo. Ele falou, o que o senhor não consegue? Ele falou, eu não consigo cortar uma árvore que dá fruto. Eu não consigo. Pede para alguém derrubar, eu não posso derrubar. Aí eles falaram, tem problema de deixar ela? Eu falei, mano, essa árvore sou eu, cara. Caraca. Essa árvore sou eu, mano. 88, minha mãe engravidou, todos os médicos falaram para abortar. Ela teve uma doença viral, que tipo, a chance de eu nascer com deformação era absurda. Não fui abortado. Aí tipo, 16 anos de idade, saindo de uma boate, fui espancado, fraturaram minha mandíbula, eu tive que amarrar a boca toda com uma armação de ferro. Deus me poupou. Tá ligado? Aí, mano, Deus me encontra, me converto. Eu tive uns PT no carro aí já, né? Me converto. O funineiro era bom, rapaz. Estou indo para um evangelismo, já liderava jovem, mano, capotei, velho. Dormi, capotei de um acostamento ou outro da Via Lágris. O teto afundou, acabou com o carro, velho. Eu botei, mano, gente de Deus, cara. Todo mundo que eu liderava na época, você pode perguntar de testemunha. Eu botei o carro na prancha, do reboque, assinei o termo abrindo mão de atendimento médico, peguei uma carona e fui para o evangelismo, mano. Caramba. Então, assim, essas marcas, eu sei o que é, mano, a giota indo na tua casa, seus pais passando por humilhação, eu sei o que é a dispensa vazia, eu sei o que é a tua mulher passando por bipolaridade, eu sei o que é a perseguição ministerial, desonra. Então, aquela árvore sou eu, velho. E aquilo ali, para mim, foi muito simbólico. Eu lembro até de qual era a fruta, Bruno. Não, era um pé de tangerina, mano. Um pé de tangerina. Deus não corta a árvore que dá frutos, velho. Isso é bíblico, inclusive, né, mano? É. Ele não apaga o pavio que fomega. Mano, então, assim, talvez alguém que está ouvindo a gente agora, você está vivendo um momento, mano, punk, você está vivendo um momento difícil no teu casamento, no teu ministério, sei lá para qual câmera que eu estou falando, mas eu estou aqui só para compartilhar, cara, que, cara, em vários momentos da minha história pareciam que era o ponto final, mas eu estou aqui só para te lembrar que Deus continua escrevendo, mano. É um jargão, cara, é um clichêzão, mas é a maior verdade, cara, do evangelho. Não pare, não coloque um ponto final onde o autor da vida continua escrevendo, mano. 2018 parecia o final da minha história. Eu falei um pouco sobre isso esses dias. Olha que louco isso, Bruno. Você pega a história de Davi, mano, o gigante, fazia parte da história de Davi, mas não era o final da história de Davi. Você pega a história de José, mano, a cadeia fazia parte da história de José, mas não era o final da história de José. Você pega Paulo, as prisões faziam parte da história de Paulo, mas não foram o final da história de Paulo. Você pega qualquer herói da fé, mano, você pega Jesus, cara, a morte fez parte da história de Jesus, mas não foi o final da história de Jesus. Então a gente tem que entender que as crises fazem parte da nossa história, mas não são o final da história, mano. Tempestades fazem parte da história, mas não são o final da história humilhações fazem parte da história mas não são o final da história então assim, eu não falo muito sobre isso a gente já teve essa resenha na mesa pra não parecer alto com a miseração o cara ali é o prejudicado pelo amor de Deus, irmão, a gente conhece muita gente no rolê que já enfrentou coisa muito pior a questão não é essa mas cada um carrega suas experiências pessoais, mano eu sei o que é conviver com a síndrome do irmão mais velho, quanto eu esperava paternidade, eu sei o que é enfrentar momentos de falta, eu sei o que é enfrentar momentos em que parece que não vai acontecer cara, mas eu também sei o que é ser surpreendido por Deus, eu tava, olha que louco isso aqui tá eu, meu pai e os meninos do Music de Miami pouco antes da cruzada, acho que na semana que antecipava a cruzada resenha, mano, trocando ideia brincando, conversando como é que foi? Aí o Samick falando como é que foi em Atlanta passou perrengue, cara perrengue, perrengue, aí o outro falando como é que foi a chegada, aí eu falo ah, mano, quando eu cheguei em Miami eu comprei um Volvo de 2 mil dólares cara, peguei dinheiro prestado pro meu pai ainda, comprei um Volvo todo ferrado, todo e... eu ouvi falar você ouviu falar do carro, o carro ficou famoso mano, teve nego do rolê aqui que entrou na FIP pra ver quanto custava o carro que eu tava e botou na FIP quanto custava o carro que eu tinha caramba isso circulou em grupo tipo assim caramba, mano menino tá mal, hein tinha um carro de 100 mil tá com um carro que vale 20, tá ligado? então eu sei o que é passar por isso, mano mas eu sei também o que é comprar uma Skylade cara, botar a família toda e viajar pra Orlando o fato da do Volvo velho, mano de 2 mil dólares não me abater faz com que o meu coração esteja pronto pra que a Skylade também não me ensoberbeça e eu acredito que é nessa dinâmica que Deus constrói corações saudáveis pra receber mais dele é o segredo porque quando você não se abate na crise você não consegue se ensoberbecer mano quando não consegue, irmão é você sabe do carro e do milagre que eu vivi e o carro que eu tô dirigindo hoje aqui você sabe do milagre milagre milagre, irmão mano eu sou extremamente zeloso com ele, cara o Gabriel tá comigo aqui, sabe eu sou ciumento mas é zelo, mano agora, não muda em nada, mano quem eu sou como eu me porto mano é só um carro então quando o descente tava rolando uma galera viajando pro descente eu aluguei o meu carro no descente pra fazer grana e compor renda, mano caraca o que você tava fazendo no descente? alugando carro, velho eu financei uma Mitsubishi Endeavor depois eu fui saber o significado de Endeavor, mano é esforço eu falei, caramba profético demais também pô, fui comprar um carro com o nome de esforço você queria o que também, né podia comprar um Santa Fé, né imagina o Deus falando pô, compra um Santa Fé, mano é, pô você compra um Endeavor vai dar ruim comprei um banheirão, velho do foi até o Igor Jun que aqui alugou, mano nego, tô indo pra ir e tal cara, porque precisava alugar carro tem aquela celeste é, Bruno mano, precisa alugar um carro celeste isso aí oi, chegou eu caí oi tem um carrinho celeste aí, não o Igor é isso aí, mano muito bom carro celeste, mano pega aquela celeste jogue aí ele é incrível, mano tem um carrinho celeste eu falei, mano esquece eu tenho um carro aqui, filho tem uma Endeavor mano, nunca ouvi falar desse carro mano carro absurdo viu a magoinha, por favor, lindão igão, esquece carro absurdo, mano grande, espaçoso qual que é a cor prata pô, mano eu vou nesse então eu falei, demorou tá no estacionamento da Lagunha, Orlando a chave tá no console alugando o carro durante o decente pra bancar, mano tá ligado? eu tinha um Jeep Liberty quem riu de mim não andai-me mano ele tinha um carro mano, ele tinha um carro hoje eu tô a pé quem riu de bicicleta não me ajudou, né? como é que você tá? não, tô a pé tô a pé não me ajudaram realmente não me ajudaram eu tô a pé, cara mas tudo para a glória do senhor ele tinha um carro, mano o carro cheirava andaime, mano cheirava fé meu Deus aí os caras aí o culto na poema do Super Seed que é da galera semear um no outro aí os caras estavam tudo conversando entre eles falando, mano o Bruno não certeza que vai semear o carro dele no Corolla vai semear no Fê o Fê vai semear o carro dele não sei quem no Vona não sei o que o Vona aí o Vona vai semear o carro dele no Bruno que era o guitarrista nosso o Bruno pensa assim nossa, eu não quero não não quero não era o teu carro, mano o cara a pé, mano eu não quero palinho e quente, mano 97 meu primeiro carro não era semente era desova, tá ligado os caras falaram, mano o Vona vai jogar a chave no meio da igreja vai abrir um buraco de gente vai fazer um moste vai fazer um moste com a chave você pode me perguntar o que a gente vai aprender aqui e eu tô falando e não tô romantizando não, mano eu vivi isso que na hora é doido, hein é eu vivi isso 2018 eu fui internado eu acho que eu compartilhei isso com vocês eu não lembro pô, eu tô lá, mano falei, cara não faz sentido, mano tô plantando uma igreja igreja de Cabo Frio eu plantei do zero a gente começou numa cela dentro de uma casa três meses depois tava mil e poucas pessoas numa quadra cara, gente sendo curada avivamento do nada eu tô de fralda minha filha tinha, sei lá a CSDVT 2018 ela tá com nove tinha quatro anos de idade vai, cinco anos de idade aí eu falei não, peraí, mano isso aqui é um deserto Deus quer me ensinar alguma coisa você já falou você já falou cara, eu tive endocardite bacteriana aguda coloca no Google depois aí sua mãe não teve isso a sua mãe não foi? isso o que que foi? endocardite não, é outra coisa eu não sei é a inflamação do coração, mano cara e aí na válvula mitral? é nossa, ele sabe no meu caso foi a válvula mitral e aí, mano vacilou hã? na válvula mitral? ele falou com um tom, né um tom medicinal, né, mano é, mano quem não sabe eu sou formado sou formado em Gris Anatomy ah, sim Dr. House é, eu sou mais formado em Dr. House você já viu aquele meme dos caras depois de Gris Anatomy o cara vai abrir uma banana já viu? o cara abre com bisturi assim sim, mesmo o cara vai, tira capim e tal mano, uma banana, velho só você, enfim mas aí, cara esqueci a ideia do que eu tava falando foi mal do coração mano, eu tô lá falei, não isso aqui é uma escola eu não tô aqui à toa e aí minha pergunta foi o que que eu preciso aprender aqui? qual que é o propósito de você permitir? eu não acredito que Deus promoveu aquele deserto mas eu tenho plena convicção que Deus permitiu porque se a gente não entender que Deus permite cara, a soberania de Deus tá em xeque, né? porque se ele não permitiu como que eu parei lá, mano? tem que ter uma liberação dele, né? então assim pelo menos na nossa teologia a gente acredita na vontade permissiva de Deus e na vontade ativa de Deus a vontade ativa é quando Deus faz a vontade permissiva é quando Deus permite que aconteça então cara, se Deus permitiu que eu chegue nesse lugar qual que é o propósito disso? tá ligado? por que que eu tô aqui? sabe uma das coisas que eu aprendi no meu leito, mano? até empatia eu sempre fui um cara muito prático, mano com doenças eu lembro que quando meu pai deu a notícia que minha avó tava com câncer no pulmão o primeiro sentimento que eu tive eu falei pô, paizão mas ela fumou 30 anos, né? pra mim era muito entende? prático fumou 30 anos, cara não tem como não ter um resultado como esse então assim com doenças eu era cara, qual que é a chance? a chance é tal não vai dar certo vamos orar vai dar certo eu sempre desvencilhei muito a emoção mas isso é um papo com outro rolê, cara por ver meu pai muito sempre emotivo eu acabei indo pra uma outra vertente que era de ter um pouco mais de controle e acabei seu pai era o seu oposto é, meu pai incrível hoje eu entendo e valorizo, né? mas meu pai super chorão super vulnerável meu pai o primeiro a pedir perdão e naquela época eu achava que isso tornava ele emocionalmente frágil, né? então eu fui pra um outro lugar enfim o leito me deu empatia, mano então hoje quando alguém fala cara minha, sei lá minha mãe meu filho minha tia meu irmão putz eu sei o que que tá lá é ruim tá ligado? é ruim o leito me sensibilizou mais cara o leito pra mim foi uma escola, mano e outra o leito me deu autoridade pra ministrar sobre sobre enfermidade, cara você pega a história de Paulo a bíblia diz que Paulo ele naufragou em um dos naufrais, né? porque inclusive não não era um bom rolê você andar de barra com o Paulo o cara era embaçado mano Paulo naufragou tá numa ilha todo mundo com frio uma fogueira ele vai pegar a lenha ele de moto aí vem a serpente pica ele, cara e a bíblia diz que todo mundo olha pra ele e fala mano, esse cara é amaldiçoado porque os deuses não mataram ele afogado estão tentando matar ele e agora é envenenado ele vai inchar e vai morrer aí passa o tempo Paulo não incha, não morre o que a multidão faz? mano, isso aqui é muito louco a multidão a mesma multidão que condena você quando Deus faz, mano é a mesma que vai recorrer aquilo que você carrega a multidão acha que o cara é amaldiçoado vê que ele não morre e fala não, mas esse cara é abençoado nem a cobra matou ele nem a tempestade matou ele começa a trazer os enfermos da ilha pra Paulo orar e Paulo vai orando e eles vão sendo curados e aí a bíblia diz e o chefe dele estava muito doente e aí o pai do cara se eu não me engano chama o cara e aí o que a bíblia diz? que Paulo impondo as mãos orou por ele mano, a mesma mão que foi picada versículos antes agora está operando cura tá ligado? então eu acredito que todo todo deserto todos foram salvos isso é louco, né? na bíblia é inédito assim, tipo assim todos aqueles caras com pouca fé às vezes a ilha é pequena também, né? tinha sete pessoas né? pô, às vezes tinha sete pessoas mas todos no grego é todos mas aqui não é todos no original é todos é todos é outra coisa todos irmão pega isso aqui todo deserto que a gente passa e não recua não esmorece não fica de mim e a gente passa enfrenta vence te dá propriedade pra ministrar sobre aquilo irmão não tem jeito então cara, um dos maiores pilares talvez do meu ministério hoje é manifestação de cura cara é surreal e assim eu creio que ainda vai evoluir vai se expandir vai ser esticado mas eu já vivi muitas coisas em relação a cura que não vivia antes desse deserto então eu acredito que tem muitas coisas que Deus permite que a gente passe pra gente poder ter propriedade pra ministrar sobre aquilo depois vou usar um clichê evangélico mas muito poderoso que toda ferida fechada se torna um ministério aberto então assim eu sei o que é passar dificuldade financeira despejo e humilhação com a agiota eu sei o que é viver uma provisão sobrenatural eu sei o que é sua esposa bipolar tomando tarja preta com um bebê no ventre meu Deus eu sei o que é orar por quem não consegue gerar filhos e cara a gente tem dezenas de testemunhas eu tenho no meu ministério pessoal de mulheres que não podiam gerar eu vivi cara eu vivi isso em Miami um casal gringo no final de um culto vindo falar comigo a gente era mano pensa num estado gringo assim não tem latino falar num estado sei lá não vou lembrar agora não mas a gente é do estado tal e a gente veio aqui porque tem oito anos que a gente tenta engravidar sete ou oito anos a gente não consegue a gente já perdeu x gravidez já eu falei tá mas como é que vocês por que vocês estão aqui porque numa igreja brasileira olha que louco isso a nossa babá é brasileira e por anos ela tenta engravidar e nunca conseguiu e assistindo os cultos online nossa que da hora um dia você falou você que não consegue engravidar coloca a mão no seu ventre você orou e ela tá grávida mano testemunha dentro da casa dos gringos não tem como você fingir que não tá vendo tá ligado e isso que eu acho louco cara quando o mover de Deus acontece não tem barreira cultural o gringo não tá nem aí se você fala português se você tem score se você tem visto mano você quer gerar tem alguém que tá liberando uma palavra e tá gerando eu preciso disso é isso que eu acho louco no avivamento mano a igreja é a única estrutura social em que alguém muito grande se submete a alguém que talvez socialmente seja muito pequeno você pode ver um CEO de uma empresa sendo liderado pelo tiozinho que não concluiu a quinta série mas ele é o líder da interseção louco isso né só um avivamento gera isso e como que isso é possível através de propriedade eu quase fui abortado minha esposa enfrentou dificuldade quando gerava hoje eu posso ministrar com propriedade sobre quem quer gerar então mano quando a gente aborta o processo a gente pode estar abortando uma nova patente que Deus quer tá pro nosso chamado homens experimentados homens marcados homens que tem história com Deus homens que foram experimentados então eu acredito muito nisso cara e volto a dizer não falo muito sobre isso pra não parecer que eu tô me auto intitulando como mano ô cara experimentado ô cara que tem propriedade pelo amor de Deus você pega um Márcio Valadão Luiz Hermínio Dan Duque Mark Schubert você pega os pais da fé você pega mano os pastores locais que não tiveram a facilidade que a gente teve através de acesso e prospecção os caras construíram uma comunidade local afetando um bairro uma cidade os caras sustentam uma igreja sem ter nenhuma ajuda do hype sem ter nenhum circuito favorável tem muita gente muito mais marcada do que a gente mano o que eu quero dizer não é que eu sou o cara mais marcado o que eu quero dizer é que eu aprendi eu acredito que as marcas elas me dão um nível de autoridade maior praquilo que Deus quer fazer então se você quer ser maior naquilo que Deus vai te confiar você vai tomar muita pancada olha que doido eu falei sobre isso ontem eu vou finalizar e entregar pra vocês olha que louco a gente vê uma comunidade que quer viver de glória em glória mas quer ser isento de batalhas a glória só existe na batalha a gente vê uma igreja que quer viver em milagres mas esquece de onde os milagres nascem mano milagres nascem nas crises todo milagre uma resposta de Deus é um problema natural fala o milagre que mais te impactou na Bíblia pega o milagre que Jesus fez na Bíblia chuta qualquer um não precisa ter um ranking não o cara não enxergava você pega a mulher do fluxo de sangue ela sangrava há anos aí você pega o paralítico que saram do telhado aquele cara não andava imagina o nível de desespero dele a ponto de os amigos abrirem espaço a força pra que Jesus pudesse notá-lo o mar vermelho mano tem exército inimigo se você fechasse os olhos você conseguia ouvir os cavalos galopando mano eles estão muito perto eles vão dizimar tudo que a gente ama a família dos caras estavam lá as crianças os bebês todo mundo o mar só se abriu mano porque tinha mano uma legião de exércitos inimigos vindo atrás deles cara você pega Pedro andando sobre as águas está no meio de uma tempestade você vê a glória de Deus sobre Estevam ele está sendo apedrejado mano então todo milagre é uma resposta sobrenatural de Deus a uma limitação natural mano aí a gente fala assim eu quero viver milagres nesse ano mano você vai ser apresentado em possibilidade porque o milagre é quando se esgota uma possibilidade natural mano o céu se manifesta tem que pagar imposto não tem dinheiro pesca da boca do peixe vai sair o que você precisa pô é maravilhoso pescar e ver moeda de ouro na boca do peixe mas tinha um imposto para pagar e se não pagassem iam ser presos maravilhoso você imaginar que a sua adoração quebra cadeias mas tem alguém preso e se você for pegar o contexto histórico provavelmente ele estava muito perto das fezes daquela prisão os caras com os pés presos perto das fezes louvando então a gente quer viver de glórias em glórias mas quer ser poupado de batalhas a gente quer viver milagres mas quer ser poupado de crise e problemas louco isso e a gente quer viver romper mas a gente quer ser poupado de resistência primeira pregação que eu preguei quando voltei para o Brasil não há romper sem resistência você pega o significado de romper romper significa abrir espaço à força então todo mundo que está rompendo fundamentalmente está abrindo espaço num lugar que não existia eu estou rompendo no circuito mas ninguém está abrindo espaço no circuito irmão tem gente que até hoje está fingindo que não está vendo o que Deus está fazendo e quanto mais resistência mais romper até que fique tão óbvio que vai ficar feio para quem finge que não vê o que Deus está fazendo é assim no meu ministério pessoal na minha vida é assim na vida de vocês no ministério de vocês tem momento em que cara tem momento em que vocês estão sendo celebrados mas tem momento em que você sabe que tem gente que finge que vocês não estão sendo notados mano e é nesse lugar de resistência se a gente permanecer a gente vai viver um romper mano então romper cara você pega Flávio José o historiador mano que fala que cada gota de sangue de um cristão que caía era como uma semente do evangelho pô a igreja rompeu mano explodiu mas pega o início dela teve resistência os caras tinham que cultuar escondido mero taca fogo num bairro inteiro bota a culpa nos cristãos para começar uma perseguição religiosa você pega nunca foi fácil tá ligado nunca foi fácil período da santa inquisição igreja fechada as pessoas sendo queimadas vivas enquanto cultuava então assim mano o próprio jardim de Nero pois é cristãos empalados servindo de tocha para iluminar a cidade mano a igreja sempre teve que enfrentar resistência para romper tá ligado então qual que é o problema o problema é da gente pregar sobre romper e não falar sobre resistência de pregar sobre milagre mas não falar sobre crises de pregar sobre glória e não falar sobre batalha mano eu acredito nisso cara assim por isso que a Kezinha até brinca comigo e fala amor você gosta de um perrengue né amor aquele provérbio citei citei esses dias no culto cara esse provérbio é muito forte poderia ser até é um provérbio oriental mas poderia ser um provérbio bíblico tá ligado provérbio oriental que diz o seguinte homens fortes criam tempos fáceis tempos fáceis criam homens fracos homens fracos criam tempos difíceis tempos difíceis criam homens fortes é cíclico mano então assim hoje a gente tem uma facilidade para pregar o evangelho na nossa geração porque homens abriram espaço pregando a cavalo o avô da Kezinha plantou a igreja a cavalo mano tem uma das igrejas que o avô da Kezinha plantou que até pouco tempo atrás os caras ceiavam com caldo de cana e aipim mano porque não tinha uva nem suco de uva não tem farinha nem pão os caras estão lá aipim caldo de cana é mais gostoso pelo menos como que ele plantou a igreja cavalo então assim hoje eu até falo a gente fala tanto vamos reformar vamos atualizar vamos modernizar você só reforma algo porque alguém construiu um dia tá ligado nossa parte é mais fácil nossa geração é mais mimada por Deus vamos ser sinceros pelo amor de Deus pelo amor de Deus a igreja que eu me converti a espuma do microfone se bobear até alguns anos atrás estava a mesma até hoje espuminha amarela mano instrumento simples tá ligado instrumento simples povo apaixonado a gente foi em missões pra Bolívia quando eu liderava jovem a gente foi várias vezes pra Santa Cruz e teve uma dessas vezes que a gente foi pra uma comunidade indígena mano a gente foi numa das congregações cara aquilo foi muito louco o pastor dirigia um caminhão a gente ia na Boleia e ele tinha um megafone Bruno ele ia gritando mano nós temos missioneiros cristianos esta noite nós ottenemos uma fecha de avivamento e tal ele ia falando pelo megafone do nada acendia a luz assim das casas aí a pessoa gritava assim aí ele parava subia mais uma família na Boleia do caminhão eu vivi isso ele ia pegando a galera ele ia pegando a galera parava mano eram uns tocozinhos de madeira os caras com luzinha de lanterna cultuando mano por isso que missões transculturais elas são mano elas são extraordinárias porque elas fazem a gente a gente ressignificar muita coisa né eu acho até que eu preciso viver isso de novo fica até um convite pra quem sabe a gente viver isso junto eu queria fazer umas cruzadas no sertão tipo assim anunciando de carro tá ligado carro de som vai ser na praça tal e à noite vamos fazer mano eu quero muito essa parada isso aí é sonho à noite ministrar tá ligado fazer alguns lugares de chão batido por quê porque a gente tá tá tão preocupado isso é importante e eu sou um dos caras que mais vai defender isso estabelecer uma cultura de excelência que leva a uma alta performance mas é importante a gente também ter acesso né e experimentar esse lance em que mano mano os caras só tem o básico é um set list de hino da harpa tá ligado uma paixão por Jesus e é isso mano é tudo que os caras tem mano a casa que eu fiquei do pastor que recebia a gente quando ia em missões casa dele era toda em cimento eles jogavam água mano a tarde porque ficava aquele calorzão já viu quando sobe poeira de cimento mano se eu não me engano eu falo até no meu livro sobre isso olha que louco eu fui com sei lá 15 jovens aí a gente comprou frango mano vende muito frango lá nessa cidade que a gente ficou a gente ficou no anelo mais pobre são vários anilhos a gente ficou no mais pobre aí teve um dia que a gente chegou comprou pastor vamos jantar a gente trouxe frango não não a gente já jantou tem certeza mas era muito pobre a casa dele mano era muito pobre só tinha um banheiro o vaso sanitário ficava debaixo do chuveiro tá ligado aproveitava o mesmo cano era o mesmo lugar era o mesmo cano mano de esgoto ele fez o vaso sanitário debaixo do chuveiro e a gente botava a tabuazinha pra pra travar aí beleza aí pastor vamos comer não a gente já comeu vamos comer você quer filhão aí perguntamos pros filhos dele não a gente já comeu a gente já comeu e tal mano madrugada a gente ouve um barulho cara fui na cozinha o cara tava comendo o resto do que a gente jantou o cara ficou constrangido de comer com a gente comer a nossa comida o cara esperou todo mundo dormir tá ele e os filhos dele comendo o resto do que a gente jantou então assim a gente tem que entender cara que evangelho não é o circuito que a gente conhece não se limita as igrejas que a gente já foi as conferências que a gente já participou mano literalmente tem gente disposta a morrer por Jesus tem gente pregando sem ninguém ver tem gente fazendo sem receber nenhum reconhecimento tem gente que então assim aquela canção que eu te mandei da galera do Drops sim sabe aquela música aquela música do essa é minha promessa gastarei minha vida pra te coroar esse é o meu anseio meu amor por ti não será o segredo aí o Paulinho do Drops lá de Londrina compõe essa música o dia que eu ouvi cara eu fiquei tão assim que eu falei Deus por que esse cara ouviu essa música antes de mim ele ouviu ou porque ele estava num lugar que eu não estava ou ele estava num lugar no Senhor que eu ainda não estive uau e aí eu fui procurar cara achei um podcast com ele contando a história como que nasceu cara é essa história que você está contando uau falou cara a gente estava no sertão servindo em missões os pastores lá super comecei a olhar a vida dos caras assim cara eu falei Deus eles estão te coroando aqui sem ninguém ver nenhuma conferência nenhuma igreja eles estão te coroando eles estão entregando a vida deles cara olha a situação que os caras estão vivendo olha isso mas olha a alegria no rosto olha a felicidade nos recebendo ele começou a olhar pra eles assim num período de oração olhando pra aqueles pastores missionários e ele começou a contar e essa é minha promessa gastarei minha vida pra te coroar é exatamente esse ambiente olha enquanto você está falando estou procurando aqui ver se eu acho alguma foto lá de Santa Cruz isso aqui me quebrou mano não aí eu comecei eu me vestia de palhaço a gente ia evangelizar nos hospitais aí mano a ala lá das crianças tinha uma ala das crianças que foram abandonadas pelos pais porque como tem uma raiz indígena forte isso não é uma questão de índio tá gente porque a gente está num tempo tão chato que qualquer coisa já é um cancelamento mas algumas tribos lá tem uma cultura de que quando não tem chance de viver eles abandonam o filho não volto e aí eles começaram a me mostrar algumas crianças olha esse daqui o antibiótico ele precisa vender na farmácia não tem ele vai morrer se não tiver isso aqui é colostomia aquela primeira foto que eu te mostrei é uma menina tá ligado essa aqui é uma menina tinha feito colostomia não tinha o saquinho os médicos estavam fazendo com o saco igual o de hot fruit aquele transparente de hot fruit aí eu me senti um bosta eu falei caraca eu comecei galera a gente precisa de dinheiro pra comprar remédio me manda aqui o que você puder a galera mandava pelo TransferWise não lembro eu ia lá no centro de Santa Cruz de La Serra foram poucos dias fiquei 12 dias lá sei lá nessa viagem uma galera que ia foi cancelando 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 eu entendi eu falei já entendi eu fui sozinho eu fui sozinho nessa viagem aí tinha a praça dos poços e aí eu ia na farmácia mano isso foi muito louco isso foi cara não tem como você caminhar com Jesus e você não se tornar uma pessoa melhor mano porque a gente vai ficando é o que eu falei cada deserto que passa você vai gerando mais empatia você vai ficando eu lembro que eu botava as receitas no balcão e o dinheiro que eu tinha eu falava assim vê qual remédio aqui que é mais mais importante pra pessoa continuar viva ó meu crivo porque tipo alguma que podia ser talvez sei lá pra diminuir a febre mas outra ali podia ser uma parada que a pessoa aí ela ia filtrando a receita e aí eu comprava o que dava no dia seguinte eu ia lá pegava dinheiro e com o restante comprava o que dava aí no terceiro ou quarto ela falou assim por que que você faz isso? todo dia você vem aqui desesperado pra pra comprar realmente por que que você faz isso? aí eu comecei a falar né do que Jesus fez na minha vida do que que eu tava vivendo lá e tal então missões cara é uma parada que que é muito louco porque sensibiliza a gente leva pra gente pra um nível né de de pureza na motivação do que do que a gente faz né mano que é um negócio muito severo a gente tá falando isso aqui se a gente fizer um convite agora pra gente ir pra Angola todo mundo topa mano por que? porque é genuíno mano a motivação é pura cara Jesus tá nisso tá ligado? inclusive um dos próximos desafios que eu vou lançar pra galera que de alguma forma tem sido abençoada edificada pelo meu ministério é da gente construir um orfanato mano eu quero deixar esse legado mano comentei contigo sobre né eu quero construir um em Fortaleza eu quero construir um em Moçambique e aí depois a gente vai ver como é que vai ser os próximos mano mas eu quero muito cara poder porque eu penso assim hoje cara você viu um vídeo que circulou hoje de um cara beijando uma menina num barco cara aquilo ali você chegou a ver esse vídeo? não vi mano que tão acusando a Damares que o que ela tá falando é fake né aí que tão começando a compartilha tá compartilhando algumas coisas agora cara é uma mãe num barco parece ser a irmã dela tia das duas crianças uma menina mano quero muito tem o que quatro anos de idade acho que três um coroa com uma lata de cerveja na mão beijando ela na boca beijando e elas aí quando ele solta assim da menina você vê uma cara de nojo de medo tá ligado da menina então assim eu nem lembro porque que eu entrei nesse qual que é a minha parada com o orfanato mano o que que diferencia a minha filha daquela menina do barco ou a minha filha daquela menina que tá no orfanato ninguém escolhe onde nasce tá ligado ela só nasceu num contexto diferente mano então a gente poder ser um canal de redenção mano isso é glorioso cara e a gente aprendeu a fazer isso no púlpito tá ligado a gente aprendeu a fazer isso nas igrejas e é glorioso esse é o meu ponto que muitas vezes os missionários se divorciam da igreja porque foram feridos ou abandonados e aí acham que dá pra fazer uma coisa sem a outra não mano é glorioso o que a gente faz nas nossas igrejas nas capitais nas metrópoles no circuito nas conferências nas lives não pode cast em Alphaville no estúdio top é glorioso mas a gente não pode viver só essa parte tá ligado então o meu coração tá muito inclinado pra isso agora do tipo beleza eu te dei voz alcance tem príncipes conectados tem acesso às mesas e aí o que você vai fazer além do que todo mundo do teu circuito já faz eu quero viver essa parada mano eu quero de verdade viver essa parada e Santa Cruz mano foi um foi um lugar que me marcou demais estou tentando achar uma foto aqui achei olha que doido isso aqui mano ó esses meninos aqui mano viviam na rua tá ligado aí um dia eu sentei troquei ideia e tal mano eles me pediram só água tava passando e falou assim tio vou falar em portuguetinho me dá só água que ano foi essa viagem deixa eu ver aqui 2014 oito anos atrás eu voltei dessa viagem fui pro Rio de Janeiro o Thiago Adói me apresentou o Felipe e naquela semana eu passei a fazer parte da igreja lá no Rio foi na volta dessa viagem louco né muito então voltar pra lá agora tipo assim eu quero voltar na casa do pastor que me recebeu foi lá eu era só um jovem com um projeto chamado Fôlego qual que é o país Bolívia Bolívia Santa Cruz ela serra a cidade animal mano poderoso 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 meu amigo obrigado cara por ter vindo partilhar tua vida teu coração falou tanta coisa que eu nem sabia também a gente já se conhece há uns anos aí toda vez que a gente se encontra nunca foi um oi aí sempre foi pra mesas infindáveis fim de festa inimigos do fim inimigos do fim totalmente nós dois e cara muito bom você partilhou de muita coisa que eu não sabia da sua trajetória da sua caminhada tenho certeza que você que está em casa assistindo com a gente muito testemunho eu estou olhando aqui também no chat então estou vendo muita gente testemunhando e que isso abençoe sua vida em nome de Jesus você possa compartilhar isso cara vamos fazer algo atípico a gente só fez isso acho que uma vez no podcast se a gente pudesse encerrar essa live orando pela galera e orando por cura também liberando muita gente que está na live agora a gente vai poder encaminhar também esse podcast para muitas pessoas amém mano eu senti também de Deus isso espera que não tem um violão a gente cantava essa música que é pesada pesada puxa na capela você que está online se você puder fecha os teus olhos essa do drop que você comentou ah tá mas aí cai né ah é o robôzinho você cantar capela capela uau robôzinho pega tudo não então deixa aqui então deixa aqui você que está online de qualquer lugar do mundo se você puder fechar seus olhos eu queria orar com você seja bem vindo ao ambiente de cura de milagres pai eu oro para que cada cada casa conectada agora se torne um pedaço do céu pai eu oro para que a tua glória invada Jesus essa sala esse quarto escuro eu sei que tem pessoas que estão ouvindo talvez elas são a única pessoa pai que acredita no senhor dentro dessa casa eu oro Jesus para que o senhor venha como ondas de poder para que quebre toda a cadeia para que quebre toda a corrente para que remova toda a frieza pai nós declaramos em nome de Jesus sobre pessoas que têm tido pensamentos de morte pai nós declaramos vida pai vida vida pensamentos sendo lavados com a água da vida nós declaramos o teu sangue pai da ponta da cabeça a planta dos pés nós oramos por libertação cadeias sendo quebradas correntes sendo desfeitas nós declaramos em nome de Jesus pai como uma fonte de água viva em meio a desertos pai eu sinto no meu espírito essa palavra invadindo lugares vazios lugares secos pessoas que não estavam sonhando voltando a sonhar missionários voltando a sonhar com países lugares campos ministros pastores eu vejo no meu espírito pastores que estão ouvindo essa live e estão voltando a lembrar da motivação com que começaram o seu chamado da motivação com que começaram o seu ministério pai restaura aquilo que foi quebrado Jesus restaura aquilo que foi perdido restaura a nossa motivação pai tem misericórdia de nós Jesus tem misericórdia de nós que a gente não possa replicar o que a gente condenou das gerações passadas que a gente não caia nos mesmos erros que a gente condenou das gerações passadas Jesus levanta uma geração apaixonada levanta uma geração que tem um coração alinhado com o seu a motivação pura mãos puras coração limpo nós declaramos em nome de Jesus cada vida sendo tocada agora nós ministramos cura se existe alguém que está conectado agora que não pode gerar nós declaramos vida se você pode coloca a mão sobre o teu ventre nós declaramos vida de Deus fluindo sobre você vida de Deus lavando você agora o teu útero sendo tocado o teu ventre sendo tocado nós declaramos em nome de Jesus a sua madre se abrindo o teu milagre sendo gerado nós trazemos a existência pai milagres de cura milagres de cura pai vistas sendo restauradas audição sendo restaurada colunas sendo alinhadas ossos quebrados sendo reconstruídos pai nós declaramos em nome de Jesus aonde a nossa oração chegar aonde a nossa voz chegar nós declaramos Jesus manifestação de poder aquilo que pro mundo parece loucura pra nós que cremos é o poder de Deus pai nós declaramos pai cura sinais e maravilhas Jesus nós abençoamos Jesus cada família conectada nós declaramos um tempo de romper que você possa trazer a tua memória aquilo que te dá esperança eu declaro sobre você sonhos proféticos nos próximos dias Deus usando pessoas improváveis Deus falando com você de formas improváveis Deus trocando suas vestes Deus renovando a tua alegria Deus renovando a tua vida nós declaramos em nome de Jesus um novo cântico uma nova canção sendo entoada nas ruas uma nova canção sendo cantada nas ruas do Brasil pai nós profetizamos sobre o Brasil sobre a nação tantas promessas que a gente carrega tantas palavras já foram liberadas Jesus que desse lugar vem o último sopro desse lugar vem a última onda que vai varrer a terra pai nós profetizamos sobre o Brasil nós declaramos pai nós somos gigantes pela própria natureza nós carregamos pai no nosso DNA profético palavras de avivamento de cura de poder de manifestação nós declaramos em nome de Jesus que sejam destronados pai que sejam removidos a força homens maus que tem se levantado contra a nação pai que eles falem mas não tenham voz que eles falem mas não sejam ouvidos pai nós declaramos em nome de Jesus que aqueles que tentam nos confundir sejam confundidos que os inimigos que tentam nos parar sejam parados nós declaramos em nome de Jesus pai Brasil vivendo ainda esse ano pai uma onda de avivamento e temor uma onda de arrependimento pai de milagres de curas de sinais de maravilhas nós declaramos em nome de Jesus pai sobre o Brasil um novo tempo pai nós abençoamos cada família conectada cada líder conectado cada pastor cada profeta nós declaramos sobre o Brasil desperta e resplandece desperta e resplandece abre a tua boca e profetiza é tempo de avançar Brasil é tempo de avançar nós declaramos em nome de Jesus o maior romper da nossa história começando nesses dias essa é a nossa oração em nome de Jesus em nome de Jesus amém 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 canção de simeão só procurar aí canção de simeão você acha ruim falar da tour ou fica ruim falar que a gente vai fazer uma tour do morada com os incendiários com os incendiários acho que ficaria é uma íntegra segura o Brasil você acha que a galera vai curtir ou não eu acho que vai ser louco será que vai acontecer galera que está conectada o que vocês acham do uma tour do morada com incendiários varrendo o Brasil morada incendiária marca tua cidade daqui a pouco vai começar a rolar a colab morada incendiária meu Deus morada incendiária tamo junto meus lindos aqui ó acho que foi o primeiro podcast que ele nos zoou e fez piada ácida né mano não dava né Jesus pegou ele mas não deu não só no talkback ali né o cara só tem umas que não tem como né a gente fala na mesa agora a gente fala no japa muito bom tamo junto é isso falou galera beijo abraço beijo beijo valeu tchau obrigado muito bom tchau 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 tchau